O Minas vai com Nayane, levantadora número 3, a Rosa Maria joga de oposta, número 9. As duas ponteiras passadoras, a Tandara, 16, e a Mari Paraíba, número 15. E temos as duas centrais e a Líbero. A Líbero é a Laís, 19 anos de idade. Mara e Carol Gatais. A Mara, número 1, a Carol Gatais, número 2, são as centrais. A Laís joga com a camiseta diferente, a camiseta número 12. Samara, Marcelinha, Carol Tormena, Maiara, Val, Carla e Geórgia são as opções do técnico Paulo Coco, técnico do Minas Tênis Clube. O Praia Clube de Uberlândia vai com o Claudinho, número 4, que é a levantadora, e Ramírez, que é o posto, número 6. Alex e Michele são ponteiras passadoras, Alex, 10, Michele, 16. As duas centrais, Natasha, 15, Valeusca, 1 e a Tássia. A excelente Líbero, Tássia, número 9, joga com a camiseta diferente. E tem ainda Luana, Pridaroite, Ju Carrijo, Malu, Renata Maggione, Ju Costa e Edneia. São as opções do Ricardo Piscini. Eu estou aqui com Antônio Carlos Aguiar Gouveia, o capitão Carlão, onde a dupla de arbitragem está sendo apresentada. Silvio Cardoso da Silveira é o árbitro gaúcho, sendo apresentado aí. E à direita do vídeo está exatamente o Sr. Luiz Henrique Coutinho, que é de Minas Gerais. Portanto, o gaúcho Silvio Cardoso da Silveira vai apitar a partida. Carlão, grande abraço, é um prazer estar contigo. Estive ontem com o Marco Fritas no ginásio do Tijuca e acompanhei um jogão de bola. Partida 2, Rio de Janeiro devolveu a derrota da primeira partida. E ontem venceu 3 a 1. E aqui, o Minas precisa devolver uma derrota na primeira partida. A vitória foi do Praia por 3 a 2. Mas a gente sabe, a Lúcia me informou, que o Minas não venceu ainda o Praia jogando nessa Superliga. Um grande abraço e é sempre um prazer muito grande estar contigo, meu querido amigo capitão Carlão. Boa tarde, Serginho. Prazer é todo meu, amigo dos esportadores de todo o Brasil. Tem tudo pra ser um grande jogo, né? Principalmente pela rivalidade mineira. O Praia, o Minas vem buscando essa vitória. Não conseguiu ainda derrotar o Praia nessa temporada. Fez uma grande partida no primeiro jogo. Mas no momento da conclusão, deu uma vacilada. O Praia foi crescendo aos poucos. Teve na Claudinha, sua levantadora, sem dúvida nenhuma, um grande destaque. Em momentos difíceis, conseguiu acelerar o jogo. Tirou, enfim, bolas de meio, chutada, tempo atrás, em China. Bolas importantes. Fizeram a diferença pro Praia. Que vai enfrentar também a torcida do Minas hoje, Serginho. Tem tudo pra ser um partidaço. É, vai sair jogando a Rosa Maria. Como oposta, a Carla tava sendo utilizada pelo técnico Paulo Coco. Ele vai com a Rosa Maria, experiente Rosa Maria, vice-campeã pan-americana. Aí a Tandara, que é uma das grandes expressões do Minas. E uma expectativa grande também da Tandara ser uma das convocadas pelo Zé Roberto Guimarães. Outra experiente, essa é a Carol Gatais, ex-seleção brasileira. Campeã por vários clubes. A Mari Paraíba, que depois de uma passagem pela Praia, e fez muito bem a ela. Aí a Claudinha, excelente levantadora do Praia. Um jogo cercado, realmente, de muita expectativa. Um clássico mineiro. E quem disse que não tem praia em Minas Gerais, hein, Carlão? Tem o Praia Clube de Uberlândia. Tá aí a Alex. E essa é a Michele. Ontem, a irmã dela, a Monique, jogou um bolão. Uma bola redondíssima no Ginas do Tijuca. Vai a Mari Paraíba. E dentro de mais alguns instantes, teremos o início de partida. São as emoções da Superliga Feminina, temporada 2015-2016. O Henrique Cotinho tá vendo ali o posicionamento das jogadoras. O Arthur Mineiro, agora sim, tá tudo certo. Ele já conferiu o posicionamento, a mesa já anotou. Existe todo um protocolo inicial. Até que a bola possa subir. E vamos com a Superliga Feminina. Momento de definição da Superliga Feminina e também da Superliga Masculina nas semifinais. Sacou a Mari. O jogo 2 começa entre Minas e Praia Clube. Alex. Ginásio do Minas com um público muito bom. Nayane levantou. A Mara atacou. A bola fez só a raspada. Levantamento pro Praia. O ataque da Michele para a arbitragem. Marcou um toque na rede da Rosa Maria. E, portanto, o Praia larga na frente com 1 a 0. 1 a 0 para o Praia Clube. Tá o gaúcho Silvio Cardoso da Silveira. Vamos ver na microcâmera. Foi a Mara. Não foi a Rosa Maria. Foi a Mara que tocou de antebraço. Nayane. Rosa Maria bloqueia o da Alex. Nós vamos juntas. Alex e Natasha. Acho que a Natasha foi quem tocou na bola. É, é um início que o Praia tem que abafar, né? É possível entrada nesse início forte do Minas com a ajuda da torcida. O Praia parece bem concentrado, Serginho. Foi a americana Alex. E agora espirrou o passo do Minas. Mari tentou resgatar. Essa bola vem passada de graça. Trabalhou a Valeusca. E a bola foi a Ramírez. Daimi Ramírez. E é ponto do Praia que faz 4 a 0. Estragando os planos do Paulo Coop. Que já tem que queimar um tempo. Já perde um tempo com 4 a 0 para a equipe do Praia. Semifinais da Superliga. Masculina de vôlei. Só no Sport TV. Hoje, 9h30 da noite. Tem Cruzeiro e César e não perca. Ela jogou, chegou duplo. Estende mais a longa lá no pico. Curta. O Tange deu curta. Estourou. Saiu fundo para a Michele. Nós fomos no triplo, tocamos na rede. Só a Mara. Tocada e largada. Certo? Esse não é o ritmo nosso. Diminui. Segura o ritmo do jogo. Foi por minha conta que eu dei 4 a 0 aqui. O placar está 3 a 0 para o Minas. Eu dei um ponto aqui porque eu quis para o Minas. Às vezes para o Préculo. Acho que foi uma parada providencial, né? Já sentindo o certo nervosismo inicial das suas comandadas. O Paulinho, com toda a sua experiência, já chamou e pediu para dar uma respirada maior. Valeu, os cavais saca. 3 a 0 para o Préculo. Olha o passo ruim da Laís. Nayane levanta a bola na ponta. A bola foi só largada ali pela Tandara. Bloquinho funcionou de novo com a Taime Ramírez. Agora sim. 4 para o Préculo. 3 a 0 para o Minas. Segundo ponto de bloqueio. Do Préculo. É uma perda, né? A saída da Leia, realmente. O Minas perdeu uma Líbero muito experiente. É verdade. Valeusca. Está sendo caçada a jovem Laís. Nayane, Mara. A bola ficou curta. Outra vez voltou na mão da Nayane. Mara trabalha. Rosa Maria só fez a bola passar. É contra-ataque para o Préculo. Não pode perder contra-ataque. Ramírez. Quinto ponto. 5 a 0. Olha, o 7 está escapando da mão, né? Desculpa, Sérgio. O Minas está sentindo o início do 7. O Pré jogando muito mais tranquilo. Não está sentindo nenhuma pressão inicial. Eles precisam se reorganizar rapidamente. Valeusca. Segue sacando a campeã olímpica. Valeusca. O passe está muito ruim. Tandara vem na mão. Na mão é contra-ataque. Contra-ataque não pode desperdiçar. Alex. É isso. É isso. 6 a 0. Escapou o 7 da mão do Minas. Está dormindo o Minas nesse início. Tem que parar o Paulo Coco e fazer alguma mudança. Tem que tentar se reorganizar. O passe não está funcionando. Mas mesmo o passe não funcionando, Sérgio, o levantamento, a segunda bola, não está capricho nenhum. A gente viu esse levantamento agora de manchete. Foi fora da quadra. Outra vez Valeusca. Nayane. Mara. Mara para marcar o primeiro ponto do Minas. 1 para o Minas. 6 para o Praia Clube. Superliga Feminina. Vamos lá, Luciana. Você falou sobre o passe, né? A Leia está até aqui na arquibancada. Vem acompanhar o jogo. Ela vai ficar fora por pelo menos três semanas. Porque a lesão foi grave na coxa direita. E é uma das jogadoras que está disputando vaga na seleção para as Olimpíadas com a Camila Bright, né? Do Osasco. É isso aí. Claudinha. Natasha. A bola espirrou no bloqueio. Pegou na mão da Carol Gatay. Sétimo ponto do Praia. 7 a 1 para o time de Uberlândia. Campeonato Carioca hoje tem volta a Redonda e Flamengo a partir de 5 e meia da tarde ao vivo no Sport TV. Está ali a Leia. Claro que está com fisionomia triste, né? Queria estar em quadra. Laís no passe. Não passou. A bola não passou. Mas o Minas está irreconhecível. 8 a 1 no primeiro set. Jogando nos seus domínios. Olha na microcâmbia. A bola não passou. A Natasha não chegou a tocar nela. A bola não passou. Pegou na fita ali na borda. É a superior. De parar o braço. De ficar a bola. A resto. Outra coisa. Michelle. Fundo meio. Nós fomos no triplo. Pra quê? Ela vai pingar. Ela vai trabalhar. A gente tem que ter o pulão de meter a porrada. Porque não fazerem nada demais. Nós estamos passando. Nós estamos parando o braço no ataque. Aí a bola chegou dupla na altura. Estoura, estoura a réplica. Vai dar uma pingadinha. Não é pra pingar. É o mesmo. O jogo é que indica o sol. O jogo é que está tesouro perdendo. Entendeu? Pode falar. Uma coisa. Não adianta. A gente querer de todo jeito na loucura. Sem raciocinar. Sem enxergar que a Michelle pentino triplo. Outra. Eu não quero passe na mão. Eu quero a bola pra cima. O Carlão acabou de falar isso. Não precisa nem o passe. Tá bom. Mas pelo menos bota pra cima. Foi o que falou. O Paulo Pouco que falou menos. O Anderson falou mais. Estava de costas ali. Você jogou com o Anderson, né, Carlão? Joguei, joguei. Joguei contra também. Jogou contra e a favor. Era melhor jogar a favor dele, né? Sem dúvida. O lado era melhor. Tinha um braço quente. O que sacava a criança. O que batia na bola a criança. Grande, Anderson. O jogo tá reiniciado. Olha aí. É isso. Um papinho pra tranquilizar. O time do Minas é um time excelente. Tandara agora escapuliu ali pela entrada de rede e foi pra diagonal pra fazer o ponto dois. Olha aí. É uma situação importante aí. Ganhando o ritmo de jogo, né? Tirar um pouco dessa adrenalina, esse nervosismo, esse receio de soltar o jogo. No primeiro jogo, o Minas jogou muito bem. Tática de defesa, bloqueio, contra-ataque. Carol Gatay sacou. E a bola foi direto pra fora. Foi pertinho, mas foi fora a bola. O Piscininha até tá mostrando ali. Foi pouquinho, pouquinho, mas foi fora. Tá vendo aí a Nayane. Vamos ver de novo. Foi fora. Alex vai pro saco. Bola muito difícil. Laís. Nayane. Bola tá muito baixa. Bola tá queimando as mãos da Nayane. Alex colocando atrás do bloqueio, mergulhou o Laís. Nayane. Agora empina. Tandara. Bloqueio bem posicionado. Rosa Maria na cobertura. Deu ali um branco. O time do Minas no contra-ataque. Vem o Alex atacando e marcando o ponto 10. Coloca aí. 10 para o Praia. 2 para o Minas. Esforço aí da Laís. Primeiro set bem abaixo. A facilidade americana. Nessa pipe fica muito difícil. Segurar ela no bloqueio simples. Saque da Alex. Foi direto pra fora. Erro de saque. Ponto para a equipe do Minas, que tá rodando. Esse é o primeiro erro do Praia nesse primeiro set. O Manas já cedeu 3. Bola do campo tá pedindo calma, calma. Vamos jogar. Rio de Janeiro e Osasco. Uma semifinal com cara de decisão da Superliga Feminina. Próxima segunda a partir de 6 da tarde. Ao vivo no seu canal campeão. Bola vem de graça, hein? Tandara de graça, ela bate. De graça, ela pontua. 4 para o Minas. 10 para o Praia Clube. A primeira possibilidade que tem de contra-ataque, o Minas concluiu muito bem. Essa foi um dos pontos muito positivos do Minas no primeiro jogo. A tranquilidade, a eficiência no contra-ataque. Bora, vambora. Tá gritando ali a Tandara. Nem mais recuperando a porta. Tandara tá sacando o Tandara Caixeta. Com certo ali a Claudinha. O ataque da Michele foi no bloqueio, mas ela tá com muita segurança, né? Aquele ataque que ela mirou exatamente pra jogar a bola pra fora. Pegou a mão de fora da Nayane. Na nossa microcâmera. É a vibração aí da Michele. Natasha central do Praia Clube tá sacando. Linda! Passou por todo mundo. Ela quase interceptou. Bom, Silvio do Minas. Mais um erro, cara. É uma situação que o Praia tem que ter atenção, né? Tem que continuar pressionando, errar o mínimo possível. A insegurança do lado do Minas está total. Não consegue se organizar na virada de bola. O Praia tem que aproveitar. Caroline Issa de Gatais. Tá sacando a Carol Gatais. Passiveiro na mão. Bola chutadinha. Michele! Boa bola! Boa bola da Michele. Chutadinha da Claudinha. Claudinha chutou na entrada. E o rei da Michele enfiou o braço. Claudinha vai pro saque. E o Praia tem mais um ponto. Só pra você ter, Sérgio, uma ideia. Na falta da Leia. Ela jogou essa Superliga toda com 53.9. A primeira na recepção. É. Mas foi um ponto fortíssimo. Ponto alto do Minas. Ela foi só colocada ali pela Rosa Maria. Deu uma confusão danada. Quem colocou foi a Mari Paraíba. Ela não quis encarar. Foi na técnica ali a Mari Paraíba. Tinha um bloquinho duplo. Valeusca e Ramírez. E é melhor não encarar mesmo. Um bloquinho alto. E a Claudinha tava na cobertura. Você vê que a Valeusca tentou resgatar com a mão esquerda. Tava na mão da Claudinha. Faltou gritar ali um deixa. O dia até gritou, né? Mas o barulho da torcida. Tá sendo o passe. Concertou Ramírez. Alex atacou. Boa defesa da Nayane. Laís chegou pra levantar. Rosa Maria ataca. Ela toca no bloqueio. É ponto do Minas. Ponto do Minas. Uns pouco. O Minas vai se recuperando. Vai ganhando confiança. Perfeito levantamento da Laís. Tem que caprichar no momento que tiver essa segunda bola para o levantamento. Vibração aí do Paulo Coco. E a Nayane vai pro saque. Alex. Defesa da Laís foi muito boa. Nayane chegou de manchete. Tandara a bola atacada batendo o bloqueio. Voltou. Nayane de novo. Outra bola da Mari Paraíba. Agora ela encarou o bloqueio e se deu mal. Valeusca fechou a porta. Décimo quarto ponto para o Praia. Terceiro ponto de bloqueio do Praia. Foi pra cima da Michele. Mais uma vez, né? Esse levantamento não teve capricho. Bola curta. Ficou espremido ali a Mari Paraíba. Sem tanta condição de fazer um ataque bacana. Michele. Nayane. Olha a bola boa da Mari. Tem gente chegando no ginásio ainda tomando seus lugares. É, o público vai chegando, né? Depois do almoço vai chegando para acompanhar o jogo. É isso. Essa galera que gosta de chegar e ver um 3x2, né, Sérgio? É, pois é. Gosta de ver muitos sets, né? Tem até casal de namorado. Eu tô vendo por ali. Bem bacana. O público vai chegando. É o público romântico. Enquanto isso, o Praia vai bem à frente. Valeu, Oscar, vai para o saque. 14x8. A bola vinha de graça. Olha o Pai. Condução. Invadiu, né? Foi condução. Marcou condução o Silvio César. Não, desculpe. O Silvio Cardoso. O Silvio Cardoso da Sulbeira. Olha só. Foi invasão. Foi tudo, né? Ficou muito pressionado. O passe não foi bacana. Valeu, Oscar, sacou. Laís no passe. Nayane. Tandara. Roda o braço. A Tandara. Que panca que ela deu na bola. Pra marcar o ponto 9 da equipe do Minas. Uma bola chutadinha do jeito que ela gosta. Pegar no simples a Tandara não é bom, né, Sérgio? E sempre pisando que ela está se recuperando ainda, né, Sérgio? Ela tá na forma ideal, né? A mamãe Tandara. Exatamente. Vai. A Val entrou no lugar da Mara e já foi pro saque. E a Tandara também se recuperando de uma dengue. Na verdade, já tá 100%, né? Mas não jogou tanto nos últimos jogos por causa disso. Saque da Val foi no capricho. A bola voltou. Carol Gataz levanta com a Rosa Maria. Paca mais o bloqueio da Alex. De novo em cima da Rosa Maria. 16º ponto 16 a 9. Vamos ver de novo? Show de bloqueio nesse primeiro set, né? Foi muito pra baixo ali. Arriscou demais. Um bloqueio gigante na frente dela. Segunda parada técnica. Essa bola da Diagonal. Eu tenho que abrir. Ela tá boa. Então eu alongar por cima do bloqueio. Se fechar, estoura na mão dela, pra fora. Tá? Vamos lá pro jogo. Calma. Bora, 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 bora. É um set que tá tentando se organizar pro segundo, na verdade, o Paulo Copo com o time do Minas. Porque esse que parece tá perdido, né? É só se o Praia vacilar muito no passe. O Minas até o momento não conseguiu encaixar um saque mais agressivo. Ramírez vai pro saque. 16 a 9. Rosa Maria bate pra baixo. Ponto 10 do Minas que tá rodando. Ali o Anderson sentado e o Paulo Copo em primeiro plano. Técnico e assistente técnico. Os dois ali. Que confabulam, que conversam entre si. Rosa Maria vai pro saque. Passe na mão da Tássia Claudinha. A bola ficou curta. Só colocou o Alex. Nayane. Subiu ali. Mari paraíba. Tá bom. Bonito hein. Pra marcar o ponto 11. 16 a 11. Minas aos poucos. Até que nesse primeiro set. Tá conseguindo, nesse momento, ter uma conclusão mais efetiva dos contra-ataques. Nessa bela bola da Mari paraíba. A bola da Claudinha. Às vezes ela tenta uma bola mais rápida com a Alex. Americana. Mas ela tem 1,95m. Não pode sair baixa a bola. Exatamente. Rosa Maria. Dentro de mais alguns instantes, estaremos concomitantemente no Sport TV 2 e também no Sport TV. Então, pra você que tá acompanhando a Superliga, você vai migrar conosco pro Sport TV e vai acompanhar a sequência de Minas e Praia Clube pela semifinal. Dentro de mais alguns instantes, estaremos simultaneamente. Até o momento, Serginho, nesse primeiro set, que está comprometendo Minas. São seis erros já nesse primeiro set. Mais ou menos a diferença aí do placar. Alex. Tandara. Tá certo. Ela pinga no meio da quadra. O levantamento pra Michele. Pingou atrás do bloqueio e mergulhou Tandara. Ela já não pode mais atacar. Bola atrás com a Mari Paraíba. Deu defesa no fundo com a Alex. Claudinha com uma das mãos. Natasha. E a bola foi pra fora. A bola foi pra fora. Ponto para a equipe do Praia. Disco para a equipe do Minas. Olha como é que a Claudinha fez um levantamento bonito, mas a Natasha acabou jogando pra fora. Ótima bola, né? Desprestitou a Natasha, né? Tanto que fica irritada ali. Tandara no saque. Estamos no primeiro set de ginásio do Minas Tênis Clube. Alex. Deu defesa com a Tássia. Nayane levanta. Rosa Maria colocou. Mercúlio espetacularmente ali a Tássia. Defesa no fundo. A bola acabou ficando 18º ponto do Praia. 18 a 12. Vai mantendo 6 pontos de vantagem. Aquele 6 a 1 do início vai sendo mantido, viu, Carlão? É, são os erros que o Minas está cometendo, né? Tá tendo algumas oportunidades. Mais uma vez aí, essa tentativa de defesa alta da Rosa Maria deixou escapar uma possibilidade de contra-ataque. Miami tentou de segunda. A bola pegou na fita e caiu. Ela deve ter ficado aliviada, né? Ufa! Daqui a um minuto estaremos simultaneamente no Sport TV e no Sport TV 2. Mais uma vez eu chamo a sua atenção. Pegue o controle remoto. Se quiser migrar, vamos juntos. Vamos para o Sport TV com a Superliga Feminina. Tássia. Valiuszka. Ataca bem para marcar o ponto 19. Claudinha vai para o exato. Passa da Mari. Rosa Maria. Ou a bola da Rosa Maria. 19 para o praia, 14 para o Minas. É um número interessante, né? Em relação ao praia. Estamos simultaneamente no Sport TV e no Sport TV 2. E para quem está ligado no Sport TV 2, vamos migrar imediatamente para o Sport TV, seguindo na Superliga Feminina. Sacou a Michelle. Olha o ataque da Rosa Maria. Desculpa, não foi? A bola de saída ali não foi da Rosa Maria, não. Foi da Carol Tormena. Olha só, atacou bem ali a Carol. O Bolo Pouco está tentando achar o sustento ideal, né, Carol? É, aos poucos, está tentando recuperar essa qualidade de jogo que funcionou muito bem no primeiro jogo da série, dessa série semifinal. Hoje o Minas, por enquanto, não se achou. Mari. Tássia. Bola de meio com a Valeusca. Pegou, como a gente fala, na gíria. Pegou na orelha da bola. Essa bola é a bola mais complicada de defender. A atacante erra. Ela chegou rápido. Ela saiu um pouco baixa. Fez o que pôde. Cantou ali a Nayane, mergulhou, mas não deu. Valeusca vai para o saque. Laís. Nayane com a Mara. Bateu bem a Mara. Central de 1,85m para marcar o décimo sexto ponto do Minas. Mara vai sacar. Alex, que bola veloz, hein? Nayane defendeu. Se apresentou a Mari só para pingar a Tássia. Claudinha em suspensão. Alex! Que bola linda. E a Alex, que nessas semifinais aí, já marcou 20 pontos. Ela e a Daimir Ramírez. Escuta só, galera. A gente algumas vezes quebrou o passe. Estamos contra-atacando mal. A gente teve chance de contra-ataque. E a gente não usou a Cláudia lá. A gente usou a bola só para cá. No bloqueio mais pesado. Então, e outra, a Marinar que estourou o passe. Calma. Já do fundo. Se a Nay vai chegar no set, arredonda lá. Vamos lá. Acho que eu vi que são lá na 4. Chutou. A alteração é a Ju Carris e a Malu. Estão entrando, é isso, Luciano? Exatamente no lugar da Ramírez e da Claudinha. É isso aí. Faz a inversão de 5 e 1. Malu está na quadra. Vem para a rede. A Ju Carris vai para o saque. Levantadora e oposta. Reservas do time do Praia. Saque da Ju. Mari para a Iba. Ju Carris na cobertura. Natasha se voltou ali para a Malu. A bola foi atacada, bateu no bloqueio. Voltou na mão da Carol Gataz. Levantou com a Tandara. Bateu no bloqueio. É ponto do Minas. O décimo sétimo ponto. A Tandara iniciou com uma certa dificuldade, mas mais em função de um passe não tão constante. Os levantamentos não foram com tanto capricho. Agora ela está soltando o seu jogo. É uma jogadora que tem muita força física. O bloqueio do Praia precisa estar um pouco melhor postado para segurar essa pancada da Tandara. Alex, Ju Carris, Ju, Malu, boa defesa, boa defesa da Laís. Levantamento para a Tandara, atacando o Tandara no chão. O décimo oitavo ponto. Eu cheguei a dar o sete para o pré-clube. Está uma vantagem, a facilidade que o time de Uberlândia tinha sobre o time da capital. Mas eu acho que eu vou rever meus conceitos. Se crescer mais um atacante do lado mineiro, o Serginho vai complicar a situação para o lado do Praia já nesse primeiro sete. Vai lá em você, vai firme, centraliza a bola para as três poderem jogar. Combinado? Vem pegando alto, arruma. Se der defesa, arruma rápido para bloqueio. Vambora, final de sete. Vai. Só um comentáriozinho aqui, informação que eu recebi. Ricardo Prado e Paco, que é o céu do seu dever, que as vendas de ingressos para a final feminina já foram vendidos 4 mil ingressos. E para a final masculina, 3 mil e 900. Serão jogos em Brasília, né? As duas finais serão em Brasília, no ginásio Nilson, Nelson. Só tem 6 mil e 200 ingressos para cada jogo. Obviamente que os demais ingressos, né? Tem os patrocinadores, enfim, os parceiros. Pegou de toque ali a tácia. Claudinha levanta. Malu pegou na orelha da bola de novo. Tandara recolhe. Bola com a Rosa Maria. Bola no chão, décimo, nono ponto. Eu peço desculpas aos telespectadores que eu tentei adivinhar aqui o sete, viu? E não dá para adivinhar. Nesse nível de vôlei, e ainda mais tratando de vôlei feminino, né? Tudo muda no vôlei feminino, né? Muita defesa. E a inversão não funcionou, né? Não funcionou. Rosa Maria. O momento é bom para o Minas. Alex. Ponto vigésimo terceiro para o Praia. Que bola importante. Colocou no chão agora a Alex. Se o Praia toma esse ponto, não consegue fazer essa virada, as coisas vão complicar. Sétimo ponto da Alex. Aí a Tandara. Principal pontuadora do primeiro sete, Alex. Nayane. Ataque da Karol Gattas. Tive a impressão de a bola ter sido interceptada pela Natasha. Quase foi. Categoria da Nayane. Levantamento com uma das mãos apenas. Simplicidade, técnico, leveza. É um dos destaques dessa Super Liga da Nayane. É uma jovem levantadora que tem muito futuro. Mas já é uma realidade importante. Saque da Tandara. A bola foi para... Foi dentro? Hum... Achei fora, hein? Eu achei fora essa bola, hein? Eu não segui a repetição porque eu fiquei também em dúvida, Sérgio. Eu achei fora. Esse não é o melhor ângulo porque é longe do de nó. Vamos ver? Hum... Não foi, não, hein? Complicada, hein, Sérgio? É, aquela bola aqui. Eu achei fora, mas o hábito deu bola dentro. Então, ponto do menos. Tirou um risco ali dali. É. Se levantar, a gente passa de torta. Se apresentando pelo fundo, apresentando na China. Bem-vindo para rodar a bola. Tá certo? Vamos lá, é rodar a bola, vamos entrar no arredo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a Tandara também já tem sete pontos. Então, Alex e Tandara com sete pontos. Minas está precisando melhorar em termos de fundamento que funcionou, Sérgio, no primeiro jogo, é o bloqueio. Até agora, o bloqueio de Minas passou um pouco em branco. E tá fazendo essa pressão toda em cima agora do praia. Aí a jovem Laís. Saque da Tandara. Ela faz sempre um ritual. Olha só, ela quica a bola várias vezes ali. Ela faz um ritual de saque. As jogadoras têm esse ritual. Michelle atacou boa defesa da Rosa Maria. Olha a bola com a Mari Paraíba. Tomou um tocaço da Natasha. Essa bola era um 23, 22 se passasse. Ficou 24, 21. A Natasha foi perfeita. Ela chegou perfeitamente ali pra dar o turno. Marcar o quinto ponto de bloqueio. Sexto ponto de bloqueio na realidade do praia. O verdadeiro show nesse primeiro sete. Vai. Troca de ponteiras. Bridarote no lugar do Michelle. Bridarote, portanto, é ponto do sete pra equipe do praia. 24, 21. Sacou na taxa. Laís. Nayane. Bola alta com a Mari Paraíba. Atacou pra fora. Fim de papo. 25, 21. Venceu o praia. O praia faz 1 a 0. Num passo importante pra chegar na final da Superliga. O ataque da Mari foi totalmente pra fora. Você tá revendo aí mais uma vez. Vamos pra um rápido intervalo e voltamos já já. É a Superliga Feminina. Temporada 2015-2016. O intervalo é rapidinho. E aí tá ligado o Sport TV. Somos todos campeões. Amigos do Sport TV, estamos de volta à Superliga Feminina. Ginásio do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, Minas Gerais. As emoções da Superliga na semifinal. Jogo 2. Você em todo o Brasil ligado no canal campeão. Vamos então ver os números do sete. Não, não. Vamos primeiro com o paredão. Vamos ver o paredão. E quem foi o paredão, hein, do primeiro sete? Vamos ver quem foi? O praia foi um paredaço, né? Pra cima do Minas. Teve bloqueio de todo jeito, hein, Carlão? Seis pontos de bloqueio é muita coisa. Pro primeiro sete. Comparando que o Minas, que não fez nenhum ponto. Amorteceu algumas bolas, seja dito. Mas o bloqueio não funcionando. Dá pra fazer um comparativo muito bom daquele primeiro sete, o segundo mesmo. Primeiro jogo que o Minas fez. Como funcionou a sua defesa, né? A tática sempre... A transição de contra-ataque funcionando muito bem. Já nesse primeiro sete o Minas sentiu, entrou um pouco nervoso. Enfim, não conseguiu soltar o seu jogo. Paulo Coco tentou de todas as formas reorganizar. Deu uma melhorada no final. A tendência, Serginho, é que esse segundo sete seja bem mais equilibrado. O praia tem que ter muita atenção. Olha que imagem legal. Nossa câmera colocada em nível da quadra ali, dando toda a dimensão desse ginásio do Minas, que é um ginásio muito bacana. Em 29 minutos tivemos aí a vitória por 25 a 21. Do praia, em saques 1 a 0 para o Minas, em bloqueios 0 a 6, em ataques 18 a 12, em erros 2 a 7. Aí os números, portanto, a Tandara com 7, Alex com 7. As duas pontuadoras, as duas artilheiras do primeiro sete do Minas e do Praia Clube. É, mas o interessante é que o Minas fez mais pontos de ataque, mas errou mais também. Isso prejudicou a performance do Minas no geral nesse primeiro sete. Duas experientes conversando de um lado e duas experientes do outro. A gente viu ali a Valeusca conversando com a Ramírez e a Carol Gattaz conversando com a Mari Paraíba. Michele Marinho Pavão, carioca. Tá com a bola nas mãos. Ponteira passadora do Bernândia. Vamos lá, Luciana Machado. E o Paulo bateu um papo aqui com a Nayane, levantadora do Minas, antes do reinício da partida. Ele que foi levantador também, né? Só não deu pra ouvir tudo o que ele disse. Beleza, Michele vai sacar. Autorizado, estamos com o início do segundo sete. Andar na bola, explodiu no bloqueio, o primeiro ponto é do Minas. O Minas tem que buscar agora uma vibração, tem que buscar alguma coisa aí pra motivar. E, obviamente, tentar essa vitória que não conseguiu ainda na Superliga. Não conseguiu vencer o time do Praia em seis oportunidades. Então, essa reação do primeiro set, no equilíbrio no final, passou pelas mãos da Tandara. Mara sacando. Alex. Opa! Carol Gartos foi o gole de lá, hein? Não ouviu nada, eu acho que não marcou nada. Os jogadores pararam ali. O Silvio Cardoso disse que não ouviu nada, né? É. O gol foi disputado em cima da rede. Dois a zero pro Minas. Mara de novo sacando. Sacou a central do Minas. Tássia, passe na mão, viu? Chutada. Alex. Tássia cobriu. Bola de meio. Valeuska. A bola não tava no capricho, não, mas a Valeuska se virou muito bem. Primeiro ponto no Praia. Um para o Praia. Dois para o Minas. Mas essa foi uma qualidade muito interessante, que a Claudinha, quando o passe saiu no primeiro jogo, o Praia estava em muita dificuldade. Ela usou a primeira bola, ela forçou, isso ajudou bastante na virada, o que as ponteiras do Praia estavam sentindo. Sacou a Valeuska, sacou na rede. Erro o primeiro do segundo sete. E é do Praia, ponto grátis para a equipe do Minas. E o Janilio Zasco, uma semifinal com o cara de decisão da Superliga Feminina. Quem vai para a final segunda a partir de seis da tarde, ao vivo no Sport TV. Rosa Maria. Tássia pegou de toque. Ramírez deu uma atrasadinha, o passo não foi bom. Laís levantou. Rosa Maria, bola tacada, ficou na metade da quadra, o Pissimino não entendeu. Pintou um buraco gigante ali na metade da quadra do Berrano. Entrou de forma diferente o Minas, né? Dá para sentir, vermos o semblante das jogadoras, uma alegria maior, mais relaxadas. Sentiram aquela pressão inicial do primeiro sete. Laís já demonstra que no segundo sete estão soltas. Rosa Maria de novo. Estamos no segundo sete, no primeiro deu praia 25 a 21. Claudinho. Alex. Quando ela bate ali, uma bola bem levantada, é muito difícil marcar. Ela tem a altura da Thaisa, né? 1,97m. Sete. Só lembrando que a Alex é considerada a melhor jogadora da Superliga, né? A gente destacou principalmente no ataque e no saque. Antes de começar essa partida, tinha feito 349 pontos de ataque. É isso aí. Informação da Luciana Machado, procede. E o saque da Ramírez foi no capricho, hein? Morreu na frente da Mari para ele. Mais um saque da Ramírez. Mas olha, dos quatro pontos, dos cinco pontos do Minas, dois foram em erros. Um da Ramírez e agora o saque errado mais um. E não forçado, né? O saque no meio da rede. A tensão total do lado do praia, né? O piscininho tem que estar instigando o tempo inteiro as suas atletas. Sacou a Tandara, a Thássia passou no capricho. Levantamento da Claudinha. Dois toques da Claudinha. Dois toques. Ela se desequilibrou. Na verdade, encostou a mão esquerda na bola, diferentemente da mão direita. Houve ali uma... Olha como é que ela se desequilibra. Ó, ficou desequilibrada. Ela tem uma suspensão pra trás e desequilibrou. Eu não estou louco, tá? Eu não estou louco. Olha, o árbitro de uma forma muito cavalheirista chamou Cláudia. Cláudia, eu não estou louco. Ela deve estar dizendo, você é maluco, você está louco. Ela, não, não estou louco. Estou marcando ali o educadíssimo Silvio Pardoso. E agora a bola pra fora. Carlão, se inverte a situação. O Minas agora tem 7x3 e 4 pontos de vantagem. Já no início, o Praia cedendo 4 erros para o Minas. Mais um erro. Agora a Natasha forçando demais. Não tinha nem bloqueio de meio. A Carol Gattaz não saltou. Tandara sacando pelo time de Minas. E a bola caiu dentro. Eice! E as jogadoras partiram pra cima do bandeiro ali, ó. Eu não tinha visto isso ali no vôlei, viu? No vôlei filme dele. Tem coisas que a gente... Todo dia que a gente acorda de manhã, a gente vê coisas diferentes, né? Na vida, né? A gente vai passando cada dia que passa. A bola foi dentro ou não foi? E agora? Eu queria um outro replay desse. Dá pra gente mostrar aí, câmera lenta? Porque eu acho que a bola foi dentro, né? Sei não. E parece que está um 7x0 pra lá. E que nós que estamos com a corda no pescoço. Que não é o time de lá que está com a corda no pescoço. Que porra é essa? A gente, ao invés de jogar alegre, ao invés de soltar nosso jogo, de jogar sorrindo. Não é assim que a gente vai ganhar deles. Ele já deu 3 bolas pra lá. Tipo de salve vai dar 10. Nós temos que jogar contra ele, contra todo mundo. Mas tem que ser a gente. É, não teve nada de instrução técnica, né? Agora teve o momento de mexer com o brilho. Olha só, essa bola foi fora também, viu? A bola foi fora. Na lente de aumento, ó. Da linha, é. Foi linha? Essa lente da linha. É sempre confuso, né? Muito difícil. Se não tiver o vídeo-challenge, né? É. Tirar o tirateiba ali, né? Exatamente. Fica complicado. Se o tiradeiro vai ser advertido, tá? Sem mais consequências. Vai o fome a ele. Saúde. Tá divertido, portanto. O Silvio Cardoso advertiu o Ricardo Piscini. O que não pode também, né, Sergião, é o Praia entrar nessa reclamação. Não, enfim, achar que os auxiliares estão fazendo alguma coisa contra o Praia. Porque a tendência é que quando você desconcentra, cair bastante. Tandara sacando. Estamos com o reinício de partida. Depois da primeira parada técnica do segundo set, pegou bem ali a Mari Paraíba. Bola erguida. Tandara. Deu defesa, a bola que volta. Tentou arrumar. Opa, parou a vitragem, marcou. Toque na rede da Alex. Toque na rede da Alex. Ou Alex ou Natasha. Foi a Natasha. O Alex. Eu não sei onde ele viu o toque. Se ele viu, eu não vi. Mas se ele marcou, ele é o juiz, né? Alex abafada de novo pelo bloqueio. Minas marca mais um ponto. Agora 10 a 3. Mas o 7, ele virou exatamente como estava pro Praia. Agora tá pro Minas. 7 pontos a vantagem. Esse foi o primeiro ponto de bloqueio do Minas. Bloqueio da Nayane em cima da Alex. A Alex tá mal. Tem todo mundo pra jogar. Abre, chama fundo, meio. A Alex sobe, descolhe e sobe um pouquinho mais a bola dela. Tá? Tá boa a velocidade. A velocidade tá ótima. Depois nós temos que tirar no nosso saco. Aí nós temos que ser agressivos no saco. Jogar com o passe B. O jogo é de volume. A gente já sabe. O time dela está no volume normal. Nós é que estamos menos um pouco. Vamos preparar pra essas bolas. Tá bom? Abrir a cara. Nós vamos buscar. Já buscamos mais difícil que isso aí. Vamos! 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 Vai, galera! Cadê? O grito da galera! Vai pro Saka Tandara. Campeonato Carioacojo. E tem volta redonda em Flamengo a partir de 5h30 da tarde ao vivo no Sport TV. É muito bom, né, Sérgio? Ver a Natália fazendo uma Superliga extraordinária. Ela é a maior pontuadora com 32 pontos. A Tandara se recuperando. O José Roberto vai precisar dessa força física e dessas opções. Viva! 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 Saco Alex. Bola dentro! Bola boa! Ponto do Praia. O quinto ponto. 10 para o Minas, 5 para o Praia. Se o Praia encaixar o bloqueio, pode até fazer frente nesse set. Um saque, mas saque é ruim. Então é a dor da Alex. Saque da Alex. Saque da Alex. Bola! Bola fora! A Laís olhou para o lado, olhou para o Bandeira. E agora é a vez da Carol Gattaz. Maravilha. 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 Desculpa, sei lá, a Ramírez e a Claudião Voltou ali A Malu tentou buscar no gol Mais um ponto agora, o décimo terceiro 13 a 5, mas que coisa impressionante O Minas voltou ao outro time O terceiro ponto de bloqueio do Minas Um set Espetacular até o momento Olha a marcação aí Um ponto de dedo, um verdadeiro bloqueio duplo Mara e Mari para aí Mara e Mari Dá até uma dupla sertaneja Que dupla Que dupla Nayane Mari para aí Que bola, que bola 14 a 5, Minas Tá passando o carro por cima do Guilherme E vai sobrando Dificuldade no passe, a tentativa Esse passe é muito perigoso Tentativa de passe alto da Tássia Pancada da Mari Estava faltando a Mari A Mari não estava à vontade no primeiro set Muito abaixo daquilo que a gente joga Uma coisa era quebrar o passe Num saque que vem uma tisca Outra coisa era fazer um saque balão Nesse, a gente não passar na marcha Né? A gente joga no golpe, recupera Nós temos que buscar a nossa confiança De novo no jogo Esforçando cada vez mais Entregando o pouco pra ela Passou pra lá de toque É defendendo Semifinais da Superliga Feminina Rio de Janeiro Osasco Uma semifinal com cara de decisão Quem vai pra final? Segunda partida de 6 da tarde Ao vivo no Sport TV Americana Alex e a Carol Gattaz Vai pra cima Passa muito ruim Maluco Carol Gattaz fez um movimento espetacular Ele pegou a bola, Natasha Alex, aliás, a Michelle atacou Outra vez no bloqueio Mais um bloqueio Carmo, anota aí Quantos bloqueios já foram? Quarto ponto de bloqueio do Minas Mais uma vez a participação da Daiane Impressionante Essa menina agora resolveu ser bloqueadora Vai fazer o que? Vamos, Luciano Olha a bola pingada Ponto pra equipe do Praia Ótima variação da Michelle Não dá pra ficar enfrentando o bloqueio 15 a 6 Ui, a bola recuperada Ajeitou ali a Ju Carris Malu atacou Batendo o bloqueio Voltou de novo Outra vez a Malu Dessa vez pro chão Ponto do Praia O sétimo ponto Segura a bola Malu veio Tune Desceu o braço Não deu a oportunidade Pro bloqueio E defesa do Minas Uma passada na marcação Amare para ele Na peça Bola pra fora Pra fora a bola da Malu Ponto do Praia O oitavo ponto Vai parar O Paulo Pou No braço a bola da Malu E aí No braço a bola da Malu Se aquela bola você entra nessa força estourando nela Ela não volta Certo? A segunda A naE passa Quando ela passa, você vai tentar tirar do bloqueio, ela vai sair fora. Passou, tá na cara do bloqueio alto, deixa a cobertura jogar, vai jogar. Vem, moçada. Vamos dar uma vez. Na verdade, se não tem dinheiro, nós vamos dar uma vez. Quero que você arredonde. Nesta posição, quando o passe não sai, você também tem a Tandara. Então, o que você vai fazer? Você vai meter ela na China, ela na Bituí e você no meio. Tá? Vou dar pra passar agora. Vai, vamos embora. Tandara sempre chamando, tentando agitar ali as suas companheiras. É o momento da virada de bola, está muito bem. É a progressão dos pontos, os últimos três pontos do Praia. A tensão agora, acendeu um pequeno sinal de alerta do menino. Natasha vai sacar 15 a 8 e estamos a um ponto da parada técnica. Bom saque da Natasha. Que defesa espetacular da Juca Risco. Natasha chegou pra levantar, o ataque foi da Alex. Deu no bloqueio, bola que volta. Tandara, Tandara! Pra marcar o décimo sexto ponto do menino. Dezesseis a oito e décimo ponto da Tandara no jogo. Partidaço até o momento da campeã olímpica, né? Mostrando que, mesmo depois da dengue, né? Depois, obviamente, que o filho é uma benção, né? Teve aí o seu filho. Saúde plenamente recuperada. Ela é muito forte, a Tandara. Muito forte. Primeiro sete foi 25-21 pro Praia. Segundo, deve estar 16 a 8 primeiro. Pontos de saque, você tá vendo aí. Quatro do Minas e um do Praia. De bloqueio, 4 a 0. Ataque, 5 a 4. São os números que você tá vendo aí. Erros, dois do Minas e seis do Praia. Praia errando muito mais do que errou no primeiro sete. Mayane vai pro sete. Aí a levantadora do Minas. Um dos destaques da Superliga. Nossa, mas é o terceiro toco que a Michele toma. Terceiro toco que ela toma. Quinto do Minas nesse segundo sete. Agora foi a Rosa Maria em cima dela. No alto, na paralela. Sete. Vai. Ju Costa no lugar do Michele. Beleza, Luçã. Epa, mais um toco. Agora foi a Malu. Mari Paraíba no bloqueio. 18 a 8. Isso não é placar de semifinal. Verdadeiro show, mas isso em função de um segundo sete onde o Minas entrou com a faca nos dentes. E principalmente nesse fundamento que a gente tá vendo a Malu aí tomar esse ponto de bloqueio, tá sobrando. Nayane mais uma vez sacando. Tácia passou na mão. Valeusca. Parou a arbitragem e marcou um toque na rede. Ponto do praia. Vibração ali da Valeusca. A Ramirez vai pro saque. Logo mais tem campeonato. Peraioca volta a Redoni Flamengo a partir de 5 e meia da tarde ao vivo no Sporting. Mais um erro de saque da Ramirez. Foi na conta dela aí, Carlão. É muito desconcentrado, Pai. Sentiu. Tanto que fez as trocas. Ele tá tentando de alguma forma, o Piscini, reorganizar novamente a sua tática. Porque desmobilizou totalmente depois do primeiro sete. Saque da Mari Paraíba. Bola colocada, mergulhou a Laís. Nayane ajeitou de manchete. Mari só colocou, buscou ali a Ju Carrijo. Levantamento com a Pridaroite. Outra vez a Laís no Piscini. Bola que volta passada pela Mari. Malu. Carrijo. Valeusca. Valeusca. Ela tá se virando com uma bola ruim. Já é a segunda que ela ataca e não tá boa. Mas ela marca o ponto. Inclusive essa transição da Claudinha, né? As duas têm um trozamento muito bom. Principalmente porque também já jogaram no Campinas. A extinta aqui feminina do Campinas. Porque o técnico era o José Roberto Guimarães. Mas realmente, os levantamentos para Valeusca estão baixos. Ju Costa vai pro saque. Sete. Sacando a Ju Costa. Passe foi da Laís. Levantamento. Tanda. Na tentativa de defesa da Ju. Malu. Rodou o braço e rodou bem. Ponto da Ju Carrijo. Aliás, foi na entrada de rede a Pridaroite. Pridaroite. Luciana Machado. Em relação a Valeusca, né? Ela é a nona melhor jogadora da Superliga. Mas em relação ao ataque, é a mais eficiente da competição. Muito bem. Mais um saque da Ju Costa. E mais um passe errado agora da Tandara. O Prea chega 19 a 12. Ela está sacando bem nesse segundo set, mas não está sendo eficiente no que diz respeito ao bloqueio e ao ataque. Ela tem precisão, então eu venho pra linha. Esse lado vai ficar mais fácil que eu tenho que jogar ela aberta lá. Tá tranquilo. Dá um passo pra cá pra ajudar ela. E aí divide, arredonda. Deixa ela no tempo esquerdo, bem aberto. Priscila vai ajudar, mas a levantadora não vai dar um. E a Rosa está lá. Não acabou ainda. Vamos tentar o parque de primeiro, né? Paciência. Paciência, calma. Aí a Ju Costa. Faltou o exalcio do 14 da Silveira. Tandara. Deu defesa, hein? Agora foi só colocada no fundo de quadra. Mário levanta. Tá bem afastado da rede. Rosa Maria. Mandou um foguetá. A Rosa está jogando muito bem, mas a Maria. Essa é a outra. Tem tudo aí que é ser. Uma das nossas referências. Feminino, jovem. Campeão mundial. Sub-23. Jogou muito bem essa super-viga. Valquíria está na quadra. Entrou o lugar da Mara. Vai sacar a Val. Boa defesa. Foi da própria Val. Tandara só colocou para o arbitragem. Já tinha marcado um toque na hora. Ponto do Minas 21. Ótima defesa. Participação da Val. Entra sempre muito bem no saque. Tem um segundo sete, como a gente já frisou. Sobrando Minas. Olha a Tandara aí. Fazendo sofrer o bloqueio e a defesa. Uma variação de ataque. A defesa não conseguiu chegar. De novo a Val. Sacando a bola. Respingou ali no passe. Espirrou. Sacou numa diagonal ali para cima da Ramirez. Aí a gente descobriu para cima da Ju Costa. Sempre que a Val entra no saque, a linha de passe do praia, tem que ter uma tensão muito grande. Ela dá muita pressão nesse fundamento. Valquíria. Agora a bola viajou para fora. Semifinais da Superliga Masculina de Voleição no Sport TV. Hoje, nove e meia da noite, tem Cruzeiro e Sese. Mais cedo, o Taubaté bateu o Campinas por 3-7 a 0. Só mais uma explicação, Sérgio, que a gente vive falando desse videochallenge da CBV. A Fivaca nos informou que com mais de 300 jogos da Superliga era um sistema que custaria 2 milhões e meio de reais. Para a gente ter o desafio em todos os jogos. Exatamente. Na Itália, no campeonato italiano, eles já usam, mas tem apenas um jogo por semana na televisão. O Sport TV passa por seis jogos por semana. Sacou a Valeuska. Carol Gattach colocou. Juca Rijo arrombou. Aí, invadiu a zona de ataque. Invadiu a zona de ataque, 23 a 14. São várias mudanças que estão sendo feitas A gente às vezes reclama muito da confederação brasileira Mas queria dar os parabéns Até porque estive lá, conversei com o Baco Foi a primeira vez que alguém da confederação me chamou Para ir lá conversar e expor alguma coisa Que bom, né? Tomara que chame muitas vezes você, o Valver, o Marquinhos Está chamando todos É essa a forma correta que a confederação tem que tratar as coisas A participação de todo mundo Tandara ataca, a bola toca no bloqueio Tássia Natasha só pingou Boa cobertura ali da Carol Natas Tandara de novo, outra vez do bloqueio No fundo pegou a Ju Carrijo Foi a Ju Costa que pegou Pridaroite, ataque para o Brulais Décimo quinto ponto do Praia, 23 a 15 É um set que o Praia tem que tentar uma recuperação Como o Minas fez no primeiro set Iniciou muito mal, foi completamente dominado Mas aos poucos Conseguiu reagir E aí se recuperou É um excelente segundo set Sacou a Carrijo Tandara, a bola foi para fora Ponto, décimo sexto É de tentar dar uma respirada em Minas Tem que dar uma chamada Tentar reorganizar a virada de bola Não pode estar sofrendo Ótima passagem da Ju Carrijo no saco Mais uma vez Juliana Carrijo sacando Opa, bola boa Bola dentro Luciana E a recomendação do Piscininho foi da Ju Carrijo Caçar a Tandara em quadras E é o que ela está fazendo Outra vez a Ju Carrijo Tandara no passe Carol Gataz Carol Gataz É ponto da equipe do Minas Chega finalmente o vigésimo quarto É o terceiro ponto da Carol Gataz Carol Tormena no lugar da Mari Paraíba Foi descansar um pouquinho a Mari Você está vendo aí a Tormena Jovem ainda E a Tandara vai sacar para o set Bola bem curtinha Tormena Números finais Do 7 e 25 a 17 Vitória do Minas Que empata o jogo em 1 a 1 25 e 21 para o Praia 25 e 17 para o Minas O jogo está empatado em Belo Horizonte Vamos para o rápido intervalo e voltamos já já E aí está ligado o Sport TV Somos todos campeões Amigos do Sport TV Estamos de volta São as emoções da Superliga Belo Horizonte Minas Gerais O Minas Tênis Empata o jogo 25 a 17 A vitória do Praia no primeiro set 25 a 21 Vamos com o eu de Júnior Desculpa o Guido Nunes É o Guido Nunes Que tem informações Da Seleção Brasileira Grande abraço para você Guido Tudo bem Sérgio Maurício Um abraço para você E para todo mundo ligado no Sport TV Uma manhã de novidades Na Seleção Brasileira Aqui em Porto Alegre Via mão Aqui no Rio Grande do Sul Para os lugares De Neymar e de Davi Luiz Que levaram o segundo cartão No jogo contra o Uruguai Em Recife No empate em 2 a 2 O técnico Dunga Convocou o zagueiro Felipe Do Corinthians E o atacante Gabigol Do Santos São duas estreias Eles que pela primeira vez Foram chamados Para a seleção principal O Gabigol Tem um detalhe interessante Ele está com a seleção olímpica Estava agora Jogaria amanhã Contra a África do Sul O amistoso Ele que é o artilheiro Desde que o Rogério Micali Assumiu a seleção olímpica Nessa dobradinha com o Dunga Tem 6 gols Em 5 jogos A seleção brasileira Chegou aqui A Porto Alegre Por volta de 7h30 da manhã Deste sábado Depois seguiram Para a Via Mão Cidade que fica A 30km Da capital gaúcha Lá eles ficarão concentrados A previsão É de um treinamento Para hoje Às 4h da tarde Atividade que será fechada À imprensa Não teremos também Entrevistas coletivas O Brasil fica Aqui no Rio Grande do Sul Até segunda-feira Quando faz um treinamento E depois segue Para a Assunção Onde enfrenta o Paraguai Na terça-feira Pela sexta rodada Das eliminatórias E o Sport TV Estará lá acompanhando tudo Com equipe completa Narração de Luiz Carlos Júnior Comentários de Roger Flores E de Maurício Noriega Tá certo Sérgio Maurício Eu volto com você Um grande abraço Outro pra você meu querido É impressionante Como é que é Não tem entrevista coletiva Não pode acompanhar treino Por que? Deve ser tão importante assim Vamos fazer alguma mágica lá Para tentar melhorar Aquilo que foi de ruim ontem Pelo amor de Deus De segundo tempo ontem De um ataque no segundo tempo Até né Porque Sérgio Hoje em dia com a tecnologia Tu vai esconder o que? É Brincadeira isso Segundo sete Já era 27 minutos De segundo sete 25 a 17 Para o Minas Em saques 2 a 4 Em bloqueios 6 a 0 Minas deu uma aula de bloqueio Em ataques 9 a 8 Em erros 8 a 5 Nós tivemos as maiores pontuadoras Do segundo sete Foram elas A Valeus Que é a Tandara No jogo A Tandara tem 11 Alex tem 9 pontos Carlão opina A Tandara continuou Principalmente num crescente Marcou um pouco menos Marcou sete pontos Na primeira parcial Nessa segunda Ela já marcou quatro pontos A maior pontuadora da partida Vem segurando Principalmente o ataque do Minas Agora foi um segundo set impecável Do Minas Principalmente no bloqueio Esse é um fundamento Que você destrói A tática do adversário Por completa Praia teve dificuldade A Alex A americana Sentiu Não fez Um segundo set Como o primeiro E isso Se faz sentir É um terceiro set Que não dá pra Fazer nenhum prognóstico Sérgio Um equilíbrio Entra muito grande Essas duas equipes Sacando a Nayane Estamos com o início Do terceiro set Espirrou O taco ali no passe Da Ramírez E o primeiro ponto Do Minas O Minas larga na frente Do terceiro set Um a zero E ela vai ser caçada O saque Da Nayane Sempre muito forte Isso era uma bola Que ela poderia ter deixado Pra Tássia A Tássia já estava Atrás dela Então A linha de passe Piscininho Tem que reorganizar Nayane Mais uma vez no saque Agora em cima da Tássia Alex Pra empatar o jogo Um a um Claudinha vai sacando A levantadora de cabelos vermelhos Da equipe do pré-clube Tá sacando Parou Dois botes O passo foi ruim Da Laís O que se deslocou A Nayane Acabou cometendo Dois tés Pra entrar em suspensão Tem que ser muito perfeito O golpe Tem que ser muito perfeito O toque O equilíbrio Tem que ser total Chegou atrasada Na bola Claudinha de novo Dois a um Pro Brian Passe da Laís Tá muito ruim A bola A bola vem de graça Olha Ramires perdeu Uma ótima chance Contra-ataque Mari Paraíba Negulou no fundo Alex Boa defesa Da Laís Agora na diagonal Rosa Maria Bloqueio Pesado Da Ramires Eles deu uma vacilada Naquela bola Que veio de cheque Mas agora Ela aproveitou bem Lúcia Sobre a Laís Jogadora de seleção De base Mas ela não jogava Uma partida inteira Como titular da Superliga Desde a temporada passada O detalhe Que a atleta Como é nova E é reserva Em relação a Líbero Aquela coisa Tem muitos técnicos Que não revezam O Líbero E era o que estava acontecendo A Leia estava jogando direto Tentou atandar É ponto Para a equipe do Brian Esse é o jogo monólogo Cada sete é de um Agora o sete está sendo do Brian Impressionante O Minas Iniciou Esse terceiro sete Já desconcentrado Dificuldade no passe Não pode deixar o Brian disparar De costas É ruim Tem que atandar Não importa o passe aparecer Rosa lá Não fecha o ataque Galera Andamos duas, três para cima aqui Vai continuar atacando mal A altura Ela sobrou Da gira Esse corredor Né O bico está aberto Apontou aqui Saiu para dentro Também vai rodar Tempo esquerda Vai Pouquinho para cá No tempo esquerda Mário rota Vai Sem deixar ponto Galera Vai Tchau A observação que fez agora o Paulo no final No relação do Aiko E do seu próprio time Se deixar disparar Vai ficar complicado Tem que tentar segurar o jogo Um pouco mais de calma Agora não passa para a virada de bola Claudinha vai para o saque Estamos no terceiro set Rosa Maria Espancou para cima do bloqueio Ponto do Minas Dois para o Minas, quatro para o Praia Pegou um monte fora da Ramírez Olha aí, boa bola da Valeuska Ótima bola, precisão, velocidade A Valeuska não deu nenhuma chance Mara chegou um pouco atrasada Foi vencida pela velocidade de braço da Valeuska Sétimo ponto da Valeuska Michele vai sacar Michele Marinho Pavão está sacando Tandara Boa bola dela, mais uma Sétimo Vai Desde o nascimento da Maria Clara Filha da Tandara há cinco meses Ela perdeu quase 25 quilos Fez um trabalho intensivo com a nutricionista esse mês Perdeu cinco Está a três quilos de estar na melhor forma dela Que na época do Campinas e seleção brasileira Parabéns para a Tandara Pelo nascimento da Maria Clara E obviamente por esse esforço para perder o peso adquirido durante a gravidez É muito difícil, né? Cresceu a Rosa Maria, viu, Sérgio? Deu confiança Cresceu, está com quantos agora de altura, hein, Carlão? Cresceu com essa virada aí São duas seguidas Olha a confusão ali entre a Mar Na cobertura e a Carol Gattaz Veio com tudo agora Eu falei brincando, mas realmente a Rosa Maria está muito bem no jogo, né? Do primeiro set Do ponto que ela se apresentou Para esse momento Olha a bola de meio Bloqueio da Carol Gattaz Em cima da Valeusca Que difícil ser bloqueada É difícil a Valeusca tomar um tocaço desse aí Cara, a Rosa Maria tem 1,85 Catarinense de nova trama Mara vai para o saque Saco a Mara, Tássia Claudinha de meio Botou de novo a Valeusca para jogar Ponto do Praia O sexto ponto 6 a 5 A Claudinha não pode abandonar essa primeira bola Ela tem duas centrais muito efetivas A Natasha ataca muito bem a China As bolas para trás da levantadora Para a saída de rede A Valeusca faz um pouco de tudo Sacou a Valeusca Passa foi da Mari Tandara Que defesa da Valeusca Falou? A Valeusca faz um pouco de tudo Fez uma defesa agora espetacular Ficou difícil dela fugir desse canhão, viu, Sergi? Petardo em cima dela Mas ela entrou Foi corajosa Mais uma vez Que nem nada Rio de Janeiro e Osasco Semifinal com o cara de decisão da Superliga Quem vai para a final? Segunda a partir de 6 da tarde Ao vivo no Sport TV E de segunda não passa, hein De segunda não passa Natasha Alex Olha aí Ponto Rosa Maria Aliás, não foi Carol Gatais Quem atacou a China Está bem a Carol Gatais no terceiro set Muito experiente A Carol Gatais É, e aproveitando bem, né? A Alex Que deu uma caída americana, Sergi Consegue mais se estruturar na virada de bola Ela é uma jogadora muito importante para o Praia Vai sacar Rosa Maria Rosa Maria Tandara quando passa no saque É sempre um complicador Oh, que estamos vindo inseguro Tem que jogar seguro Depois armar rápido para cá Oh Está falando com ela já Está ótimo Mas o time jogar Lá eu quero ver mais energia No time Não posso Paciência no braço Por agora Nela que ela está usando lá Tá bom? Não pode deixar a bola pegar e sair Paciência Saque nosso Mais agressivo Por favor Estamos sacando a mão nela Tem que quebrar o passe E jogar Todos os que nós quebramos Nós pontuamos Vamos 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 Agressividade Vamos 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 Vote no melhor atleta da partida E ela vai receber o troféu Viva Volley www.sporttv.com.br Melhor do jogo Entre e vote Se você fosse votar agora Você votaria em quem Para melhor do jogo Complicado aí Não, não escapa não Eu tenho que esperar esse terceiro sete acabar Não, não, não Vota aí Você votaria em quem agora? Nesse momento Nesse momento Do lado Do lado do Praia A Valeusco Valeusco E do lado do Minas Do lado do Minas Fica entre Nayane E Tandara Muito bem E a Carol Gattaz Marcou mais um ponto Tá jogando muito bem o terceiro sete A Carol Gattaz Se eu não tô enganado É o terceiro ponto dela no jogo E a importância E a importância De arriscar nessa primeira bola E a arrojada A levantadora Nayane Conseguiu dois pontos de ataque Um ponto de bloqueio A Carol Gattaz Paraíso É de Belém Ela, Sérgio É isso 1,80m É o sexto dela no jogo Rosa Maria segue sacando 9x6 para o Minas Natasha Batendo o bloqueio Tássia Busca Claudinha O ataque da Ramírez Pela saída de rede Vibra muito A Cubana Ramírez A Praia precisa muito Da vibração da Ramírez Dessa positividade Quando ela cresce no ataque E obviamente Vai ser sempre perseguida Porque É uma característica Das cubanas Enfim Do jogador cubano Essa vibração Laís E a bola da Nayane Mas a bola A Nayane não podia Tocou na rede Ela tocou na rede Acabou tocando na rede Ela tá na rede Eu até achei que ela tava infiltrada Não Ela tá na rede Com uma das mãos E Carol Gattaz Marca o sétimo ponto dela Que levantamento Dá na rede Tem que vibrar mesmo Eu tinha falado em off Que tinha sido o cabelo dela É bonito É bacana Mas aquele salto O toque na rede Foi do cabelo dela É Natasha vai pro saco Desculpa Tandara vai pro saco A Natasha levou o bloque agora Levou o toco E foi da Mari Paraíba Mari Paraíba Um tocaço Em cima da Natasha E aos poucos Minas vai minando As principais jogadas Do praia Como essa aí Da Natasha Que é a China Mari acompanhou bem Aquela passada lateral E a porta fechada Pra Natasha O final de passear Tem que rodar Vem forte Sentiu que tem duplo Tá na mão de fora Estoura pra cima Nós temos que ser agressivos Nós não estamos jogando Com a densidade A Carol já fez Três, quatro pontos de China No mesmo lugar A gente vai encurtar Mas a defesa Vai ter que trabalhar Quem tá saindo do bloqueio Tem que descer mais rápido Posição um Não posiciona mais tempo Não pode fazer mais ponto ali Por favor Não pode Vai Respira Respira Paulo Coco Tá suado ali Pegou a toralha Pra dar uma enxugada Ali o Paulo Coco Grande técnico O Paulo Coco Ele tá mandando respirar Né, Sérgio? Porque nem que respirar É ele Ele que tá suado É verdade Aí a Tássia Olha, eu não sei Se você notou isso Mas as jogadoras do Praia Depois da derrota No segundo set Parece que a moral Tá um pouquinho baixa, né, Carlos? Abateram um pouco, né? Sentiram Principalmente Com o crescimento Na qualidade do jogo do Minas Michelle pra fora Ponto do Minas Agora 12 a 8 Abre 4 de vantagem Olha O Praia tá deixando Escapar de novo o set, hein? Doqueio simples, né? A Carol Gattaz Quebrada Foi pro lado certo Mas a Michelle Tinha todas as possibilidades De colocar essa bola no chão Os atacantes se precipitando Tandara Caixê Tá sacando de novo Nossa, mas o passe Tá difícil pra sair ali Deu defesa A bola que volta Alex jogou pro alto Claudinha Outra chutada Com a Alex Não teve confiança Mari Paraiba mergulhou Tássia Claudinha Alex de novo E agora a bola boa Bola boa O Paulo Coco Pede calma Alex atacou 3 vezes Pra marcar um Uma sequência Que complica Pra atacante E a defesa Da Mari Paraiba Um peixinho Que não é normal No feminino Mas ela chegou Bem na bola Isso vai condicionando A atacante No caso A Alex Recebeu 4 bolas Seguidas Pra colocar no chão Alex Tandara passou bem Mari Paraiba Defesa Espetacular Da Tássia Tá valendo Não volta mais Agora não vale mais E não volta A bola foi por fora Foi por fora Não tava por dentro Da antena E aí determinava A área de jogo Olha só Como é que ela veio Por fora Por fora Viu? Tinha que vir por dentro Vai voltar Vai voltar Ele com os polegares Ele vai voltar Porque houve uma dúvida O de baixo Marcou uma coisa O Henrique E o de cima Marcou outra O Silvio Valeu Porque Sérgio Recuperou A bola Voltou por fora E toda a ação Foi por fora Ali Vamos dizer Da vareta Que delimita Ali o espaço E isso Não é irregularidade Ela pode voltar Se a bola For defendida E for Para o outro lado Por fora Ela tem que voltar Por fora É isso Alex de novo 12 a 9 Andara Carol Gatais E agora a bola Foi para fora Ponto do Praia Décimo ponto 12 a 10 Complicou Pequena vacilada E o Praia Não gostou Agora precisa ganhar Confiança Mais uma vez Repete essa bola A Nayane Agora ficou Sem espaço Sem ângulo A Carol Gatais Laís passou bem Nayane Com a Rosa Maria A bola foi Só tocada Pela Rosa Maria Camisa nova É mas o toque No bloqueio Tocou na ponta Dos dedos Da Natasha Tirou a defesa Da Claudinha Totalmente Claudinha estava ali Posicionada Ó Na hora de esticar Se esticou E num gol Caroline Sade Gatais Vai sacar Sacou a Carol Ataque E ataque forte Da Michelle A Michelle estava precisando Virar uma bola Há muito tempo Que ela não virava Uma bola Por esse motivo A vibração Para soltar Para tirar aquela Situação Às vezes Que deixa o atleta Meio preso E a bola Correu ali Pela fita E a Michelle Soltou o grito Ali Natasha sacando Bom saque Da Natasha Bom saque Da Natasha Esse foi No capricho No capricho Para você curtir De novo A bola morre Ali na frente Da Tandara Foi rápido Faltou aquela Passada Da Tandara Tandara A Tandara Grupou Os dois pés Fica difícil Você reagir Daquela passada Para a frente E o Praia Vai tirando A diferença Também As rotações Vão acontecendo O saque Nesse momento Está fazendo A diferença Para o Praia Natasha 13 a 12 Para o Minas Laís Laís A bola vai voltar Passada Pela Nayane É contra-ataque Pode ser o ponto De empate De prima Pega bonito Na bola Ponto de empate Valeusca Nono ponto Da Valeusca O campeão olímpico Nesse central Captando Praia Sobrando Ela vai fazendo A diferença O jogo está empatado 13 a 13 Esse é o set Número 3 Logo mais A partir de 9 e meia Da noite Tem Cruzeiro e César E semifinais Da Superliga Masculina Mais cedo O Taubaté Venceu o Campinas 3 a 1 3 a 1 Para o Taubaté Eu até Deu o placar errado Falei 3 a 0 Mas foi 3 a 1 O jogo Destaque do jogo Luccarelli Para variar Bola para fora Da Rosa Maria E o Praia Passou a frente Agora 14 a 13 E o Minas sentiu Deu uma desequilibrada Perdeu a paciência Na virada de bola Algumas opções Que a Nayane fez Insistiu ali Ela estava fazendo o correto Usar a primeira bola Na China E o que faltou Foi depois Ela dar uma variada Ela chamou o bloqueio Do Kakarot Gattai Mas faltou uma variação Para a segunda bola O Papo Santo reservado Do Paulinho Coco Ali com a Nayane A levantadora Buscando dar tranquilidade Para a jovem levantadora Ele que também Como a Luciana já frisou Foi levantador Jogou na extinta Equipe do Banespa Equipe de Santo Amaro Em São Paulo Eu joguei contra ele Mas ele disputava Com o Zé Roberto O Zé Roberto Também era levantador Exatamente E eu sou técnico E auxiliar técnico Na seleção feminina Olha a bola carambulou Quarto toque E agora ponto Do Minas Que empata 14 a 14 Olha só a Nayane Tentando de segunda bola Vai Luciana E como auxiliar Do Zé Roberto Na seleção feminina Ele me informou Que a convocação Para as Olimpíadas Pode ser no dia seguinte A final da Superliga Feminina Dia 4 de abril Valeusca Teve que dar dois tempos ali Tandara levantou O ataque da Mari Paraíba Bloqueio muito bem posicionado Foi agora Alex no bloqueio E voltou a funcionar O bloqueio do Praia Mas estava precisando Desse fundamento Piscininha agora Um pouco mais tranquilo Tipo mais relaxado Por certo Foi a Claudinha Que não foi Alex sai no fundo Foi a Claudinha no bloqueio Aconteceu alguma coisa O que houve Ramires Ela sentiu-se mal A Ramires estava agachada Sentindo mal Inclusive um médico Do Praia Foi até lá Daqui a pouco Vou descobrir realmente O que aconteceu com a Cubana Ela sentiu-se mal Ela teve um mal-estar Uma queda de pressão Uma coisa assim Ela teve um mal-estar Vai sair Tem que sair Tem que sair Para não cair De repente Seria Sérgio Talvez uma queda Realmente de pressão Ela ficou tonta Daqui a pouco Mais informações Mas voltou para a quadra Está voltando A Natasha Acho que a Natasha Estava fora Oferecendo até uma barrinha De cereais ali Para ver se É, mas parece que está bem A Ramires Tomara que nada de mais Aconteça Não é o momento O Praia Deu uma melhorada E a Cubana É muito importante No caso Nunca é o momento De passar mal Nunca De jeito nenhum Claudinha E o passe Ficou ruim Naine Conserta Rosa Maria Defesa Espetacular Da Alex Ela se apresenta Para atacar Essa bola Da posição 6 Naine Defende Laís ajeita O ataque Da Rosa Maria Roda o braço Rosa Maria É uma jogadora Também Que tem uma força Física Quando a bola Sai Das mãos Da Rosa Maria É um verdadeiro Petardo Deixaram a paralela Aberta Ela entrou com tudo Entrou queimando Ali a Rosa Maria Você pode votar SportTV.com Barra melhor do jogo Será que a Rosa Maria Merece o seu voto? Vote Para a eleição De melhor do jogo Troféu Viva Vôlei Rosa Maria Não, não O ataque agora Foi Da Tandara São as duas Rosa Maria E Tandara Estão sobrando Esse foi o 14º ponto Da Tandara Mais uma vez Deixaram a paralela E a Claudinha Subiu Perigosa Essa bola Essa Tandara Bate com um pouco Mais de força Para a gente subir Se ela largar Aí você vem E tenta pegar Tá bom Passar na mão Essa rede Vamos para a Michelle Um saque Saque bom Vai sacar na Mari Aqui na 1 Vamos ver se a gente Muda um pouco O saque lá Tá bom Vamos embora Essa bola que está Estourada Meio de golpe Bora Bora Vai Vai Esse é o jogo Não perde 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 a mão Não perde a mão Não perde a mão Entre as duas Vai sair ótimo Bom? Valeu Boa bola É aquela rede Que ela pode Largar É uma hora De vir Muito interessante Entre esse Parlinho e Piscininho Que são dois técnicos Piscininho Das seleções de base Trabalha com feminina Há muito tempo Acostumado a revelar Atletas Mesma coisa O Paulo Coco Saque da Maria O jogo está reiniciado Depois da segunda Parada técnica Bola Para fora Ponto do Minas Ponto do Minas 17 a 15 Forçou demais A Michelle Era uma bola Tinha tudo Para colocar no chão A Mara chegando Atrasada Ela podia ter cruzado Mais a bola Acentuado o ataque Vai para o Saque A Mari A Laís A Tássia Espirrou o passo De novo Laís Pediu a Tandara Quem recebe É a Mara E o defesa Da Michelle Alex Tássia Manchetão Para o alto A bola sobe Desce Laís ajeita Nayane Agora com a Tandara Rasgou pela entrada De rede Mas teve invasão Teve invasão Ali marcou O segundo árbitro Marcou o árbitro Debaixo O Henrique Ele sinalizou Que teria sido Uma invasão Da Mara Nesse salto É Acho que não foi O pé Não foi todo Se não foi todo Errou o segundo árbitro Não me pareceu O pé todo Lá Não Mas marcou Luiz Henrique Continua Michel E vai para o saque O Minas tem um ponto de vantagem Não tem mais Agora o jogo tem empatado de novo 17 a 17 Minas também sofrendo no passe Em alguns momentos Tendo um certo desequilíbrio Óbvio Quando você coloca uma jovem jogadora Como a Laís Que não está comprometendo Mas Quem estava na posição Que tinha entrosamento Era Leia Isso fica um pouco mais fácil Até para a Mari Paraíba Se ajustar no passe Outra vez a Michel Mari O passe foi ruim O ataque da Rosa Maria Raspou no bloqueio Pegou na mão da Alex É aquela bola para abrir Não é bola para bloquear Foi afastada da rede Longe da rede Já está difícil Com o bloqueio duplo Mete um bloqueio só E a Valeu Acho que arriscou A Americana resolveu subir Valquíria de novo Val no saque Val no saque Valquíria de novo Entrou a Mari Saiu a Mari Entrou a Valquíria 18 para o Minas 17 para o Praia Clube Jogo muito equilibrado Ramírez Deu para ver Que ela está bem Não tem problema nenhum Mais a Ramírez Normalmente Às vezes acontece Também esses problemas De queda de pressão Em função da alimentação Desidrata Exatamente Vai Luciana O Guilherme Moreira Que é o terapeuta do Praia Diz que às vezes também Aquela vibração na Ramírez Logo depois de um ponto Um grito Às vezes dá um teto preto Normal Ela fica tonta E depois volta tudo normal Beleza Está em formação Da Luciana Machado Bola voltou para a Nayane Trabalha com a Carol Gata Um tempo atrás A Carol Gata Está jogando um terceiro set Impecável até agora E essa combinação Tem surpreendido o bloqueio Dá para ver Claramente que a Alex Segura Dá uma retardada Para a segunda bola Esse é o oitavo ponto Da Carol Gata Você viu que a Nayane Tem um drible Na Natasha Depois sorriu Um sorriso bonito Para a Carol Gata Para a comemora Rosa Maria Superliga semifera Jogo número 2 No Genásio do Minas E o saque Caiu na frente da Tássia Ponto do Minas Falta de comunicação Entre a Tássia Michele Um saque Venenoso Entre as duas Sacou na junção do passe Que a gente chama De junção do passe Entre uma e outra Aí uma deixou para a outra A outra deixou para a uma E nenhuma das duas Final As duas se atrapalharam É geral Você vai deixar eu falar Eu te tirei do meio da quadra Porque ela estava vindo Outro saque Ela fez 3, 4 pontos Forçando o meio da quadra É por isso Então fica você Mas deixa a Michele Agora tomar mais espaço Lá Tá bom Para a gente rodar Essa rede de primeira Aí ó Vambora Vai Fica a carta no saque Aqui em baixo Porra Porra Defender e bloquear Ah É certinho Ela juntou Você deu um passo Ela estourou Tande Outro meio Para trocar e sair Uma situação muito bacana A ver com os dois técnicos É ver o ginásio do Minas Lotado É verdade É um belo ginásio É uma praça maravilhosa É um ginásio refrigerado Tem 2.500 lugares Um dos melhores ginásios Para se trabalhar Sejam jornalistas Para trabalharem os atletas O público poder também Se posicionar Um ginásio muito Muito bom Aliás o Minas tem os clubes É um dos clubes mais organizados Do Brasil Olha a Carol Que jogada sensacional da Carol Ela deu uma penteada No caso de uma moça Ela deu uma escovada na bola Já podemos até colocá-la aí Como os destaques desse set Para o Minas até o momento Um set muito equilibrado É candidata lá E acabaram refugando Ramírez E a Ju Carrilho vai para o saco Público muito bom No ginásio do Minas Nessa tarde de sábado Nesse feriado de Páscoa 21 22 Agora 19 O Minas está com uma boa vantagem É aquela vantagemzinha Do início do set Ele vai manter essa vantagem E está perto de fazer 2x1 É, está sacando muito bem o Minas Está sobrando na virada de bola Confiante Alguns momentos sofre no passe Mas esse é um fundamento Que o Praia Vem sentindo um pouco mais Claudinha Malu Opa, Malu bateu E limpa essa bola aí Boa bola da Claudinha Aliás, foi a Ju Carrilho Uma bola chutadinha Da Ju Carrilho no cabrinho Alex vai sacar Sacou Alex Tandara pediu para levantar E levantou Mari Paraíba Que bola levantou a Tandara Mas muitas bolas Tanto da Tandara Agora Mari Paraíba Enfim A própria Rosa Maria Tem que ter um pouco mais de atenção É óbvio que a tática de bloqueio Claramente é fechar a paralela Tanto que a Ju Carrilho já partiu Para aquela bola largada Mas você deixa um espaço muito grande Na diagonal Mara está de volta ali Na rede da equipe do Minas Bola pingada Quem é que chega por ali Foi a Rosa Maria Alex Mara Mara Ela ficou na dúvida Vou ou não vou Vou ou não vou Resolveu ir com o seu corpo poderoso ali no cabelo Fez até uma finta ali né Sérgio Fingiu que ia dar um toque Partiu para a pancada Ela quase fez ali um dois tempos Fez um dois tempos né Ela fingiu que ia Foi mesmo E aí foi com tudo A torcida vai à loucura Entrou de novo a Tormena Carol Tormena está na quadra No lugar da Mari Paraíba Carol Gataz 24 a 20 Ponto do 7 para o Minas Que pode passar à frente O ataque da Malu Resiste Resiste o time Do Praia Ju Carris Com a Malu E agora Pri Darote No lugar da Michelle Pri Darote está na quadra Está vendo aí A Mara No detalhe E a Natasha Chama para o saco A Natasha saca bem Laís Nayane Rosa Maria O bloqueio Funciona Essa não volta Mas é ponto do Praia Bota lá 22 Agora para o Praia Existiu antes Da bola cair o Minas Porque voltou Teve uma cobertura Laís tocou na bola Teve a recuperação Mas Deu uma parada ali Até a Andara Se abraça Aí o sexteto Do Uberlândia Natasha De novo 24 22 O Minas É botar a bola No chão E fazer 2x1 No jogo O Praia Ainda sonha Em tentar Voltar para o sete Natasha De novo Mais um passe Ruim Nayane Bola está muito Afastada da rede Mas a Mari Paraíba Ou melhor Foi a Foi a própria Mari Foi a Mari Paraíba Ela simplesmente Espancou a bola Dá uma olhada Olha o que ela fez Uma panca Na diagonal Para fazer 25-22 E determinar 2x1 Para o Minas Para a vibração Do Paulo Copo O intervalo é rapidinho Voltamos já já E aí está ligado Sport TV Somos todos campeões Amigos do Sport TV Estamos de volta As imagens do ginásio Do Minas Tênis Clube Em Belo Horizonte Minas Gerais As emoções Da Superliga Jogão de bola Jogão de bola O Minas Passa a frente Agora 2x1 Para o Minas Último sete O sete de número três Vitória por 25-22 Em 33 minutos Já temos uma hora e meia De jogo Em saques 1x1 Em bloques 2x3 Em ataques 18x13 Ali residiu realmente a diferença Em erros 4x5 O tempo do sete 33 minutos 32 segundos No sete a Carol Gattaz Foi quem mais pontuou Sete pontos Alex marcou 4 pelo time do Praia Tandara tem 14 Alex 13 Minha opinião é do Carlão É o que tinha se confirmado Um destaque aí Para a Carol Gattaz Nessas bolas China para trás Tempo atrás Ela é uma central Com muita velocidade A Nayane Arrisca muito É uma levantadora arrojada Que não tem nenhum receio De tentar essas bolas E isso funcionou muito bem No terceiro sete Em função disso Minas Levou uma certa vantagem Sacando muito bem Desequilibrando a linha de passe Do Praia Já no primeiro sete Mesmo o Praia Tendo ganho o primeiro sete O Minas atacou melhor Fez mais pontos de ataque E isso vem acontecendo Até o momento Em toda a partida O Praia agora Tem que mudar um pouco Principalmente no saque Tem que tentar Desequilibrar o passe do Minas Porque sentiu Que isso funciona muito bem Opinião do Carlão Aqui no Sport TV Vamos para o início Do quarto sete Dentro de mais alguns instantes Lembrando que logo mais A partir de cinco e meia da tarde Ao vivo no Canal Campeão Tem volta redonda E Flamengo É o Campeonato Carioca 2016 Amanhã tem clássico Vasco e Botafogo Hoje volta redonda E Flamengo Sequência do Campeonato Mari falou Um segredinho Ali para a Nayane Tandara dá uma ajeitada Ali no rabo de cavalo Ramirez está Bem já Está tudo bem com ela E vamos para o jogo Então Aí é Claudinha Seus cabelos Cor de fogo Isso provavelmente Foi aquilo Enfim Foi falado Em relação A sua vibração Isso acontece No vôlei de praia Em função do calor Você vibra demais Aí aparece um monte De mosquitinho Na tua frente Sacando Claudinha Estamos com o início Do quarto set Eu estou aqui com o Carlão Com a Luciana Machado Com você em qualquer ponto Do Brasil Através do cabo Da mini parabólica Você vendo aí Pelo seu smartphone Pelo seu tablet No Globo 7 Play Muito obrigado Pela audiência Valeu demais A sua companhia No Rio Grande do Sul A Roraima Todo o território nacional O Sport TV contigo Estamos a 132 dias Dos Jogos Olímpicos Em agosto De 5 a 21 Você vai ver A maior cobertura De uma TV brasileira Em toda a história Olímpica O Sport TV Vai trazer pra você 16 canais ao vivo 40 canais de web São as emoções Dos Jogos Olímpicos A 132 dias Ponto da Ramirez Ponto pra equipe do Praia Vai sacar a Michele Sacou na rua Hoje a Michele não está Um dia bom Hoje não é aquele bom dia Até porque é uma jogadora Que ela cresce bastante Nesses momentos Tem uma qualidade técnica Muito importante Rende no fundo Sempre ataques Muito velozes Mas realmente hoje Praia De uma forma geral Está sentindo Rosa Maria O passe foi muito ruim Essa bola voltou Laís Serviu bem Nayane Carol Gatais Erro dos dois Foi o jogo dos sete erros Agora Olha só Tudo errado Um peladaço Agora nesse ponto Tandara E a bola vai pra fora Ponto do Praia Virou pelado É principalmente Com a falta de concentração No momento Do levantamento Da combinação A Tandara Não tem nada a ver Com isso Aproveitou muito bem Marcou o seu segundo ponto No ataque Rosa Maria Sacou reto de novo Ali Tássia no passe Ramires Laís pegou Nayane levanta Rosa Maria Vem do fundo Só deu uma largadinha O ataque da Alex Mergulhou Mergulhou bem Ali a Mari Paraíba E a Tandara Tentou pegar a bola Não conseguiu Olha um pouco Cheio de instrução Vai para o saque A Valeusca Rio de Janeiro E Osasco Uma semifinal Com cara de decisão Da Superliga Quem vai para a final Segunda A partir de seis da tarde Ao vivo No Sport TV Vai ser o jogo Número oitenta Entre as duas Equipes do Rio de Janeiro E de Osasco É bom Agora tem um pouco De atenção A Nayane Forçando Continua a forçar E tem que arriscar Está funcionando Mas tem que ter Um certo equilíbrio Até porque o bloqueio Vai começar a se ajustar Em cima da Carol Gatay Saque da Valeusca A bola foi colocada Claudinha passa por ela Bola largada Pusco Olha a Tandara Nayane levanta A Tandara Vai para cima Ali da defesa A Valeu Um passo para frente Não é bom Rapadura É Caldo de canto Na mamaneia Brincadeira Tem uma força Vai Ramirez Volta numa condição física Excelente Certamente ela perdeu Muita gordura Porque isso é uma característica Da praia Estou dizendo aqui Que a Mari Estava gorda Porque a praia Seca mais Seca você Isso A bola da Natasha Foi interceptada Pela Rosa Maria E é ponto No praia Bola que parecia fora É Me deu a impressão Que está fora essa bola Mas até que a Rosa Maria Se arrependeu depois Ela ia fora essa bola A Rosa Maria Se arrependeu Está aí a Mari Claudinha conversa Com a Natasha Instruções ali Do Paulo Pouco E essa é a Alex Autoriza o árbitro Silvio Cardoso Da Silveiro Gaúcho Silvio Cardoso Está valendo Mari Paraíba Só fez a bola passar Michele No capricho Só cabota ali A Michele Ponto Para a equipe do praia Sexto ponto Da Michele Pouco também Não está conseguindo Mas está buscando Está tentando Eu acho que essa é uma característica De grandes jogadoras Saber sair Do momento difícil Olha o ataque da Mari Pegou no fundo ali A Tássia Claudinha levanta De frente Michele Michele Bota mais um Na conta dela Sétimo ponto Do praia O praia começa a montar uma resistência Essa resistência Vai passando por dois pontos Seguidos da Michele Ótimo Ótimo ataque Chamou a Alex A Alex Atacou pra fora A bola estava curta Ela tem um metro e noventa e cinco A envergadura Tem que dar um balão Gigantesca No momento que ela atacou Você viu que ela estava toda encolhida Miami vai pro saque Vai pro saque A levantadora do Minas Esse é o set número quatro Você ligado na Superliga A semifinais Michele Michele Raspou não A bola foi pra fora Não pegou em ninguém Ponto do praia Sete a sete Desculpe O ponto foi Do Minas Sete a sete De novo a camiseta A três Nayane Sacando E fazendo o pacto Com a rede Parada técnica A primeira do quarto sete Semifinais da Superliga Masculina de vôlei Hoje nove e meia da noite Tem Cruzeiro e CS Não perca Não pode cair mais Não senta Faz essa bola subir Faz esse passe chegar Solta pra todas as bolas Vamos embora Sobe essa bola De fundo um pouquinho Bem firme Tá ótima a distribuição Estamos no jogo Tá bom? Vai pra rodar Tá mais ouro Tá mais ouro Vamos pra gente Natacha Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tempo atrás Ela joga A China bateu Tempo atrás Não dá Não passa e vê Se eu não tenho pra ela É a mesma coisa Que eu tô falando Tá má Tá Natasha Natasha não tem alcance Tá má Aí você tá fazendo Finta ponta Finta lá Natasha vai e chega Esse é o melhor dela Vai difícil Tá ali no meio Que não tem ajuda Olha a notícia do Globospot.com Treino fechado da seleção Do Rio Grande do Sul É cancelado E o grupo recebe folga Legal né Já não jogaram nada O treino foi cancelado Tá tomando de folga Então vamos passear Vamos passear Em Viamão Que é um lugar maravilhoso Em Viamão Tem um autódromo de Tarumã É bem bacana Vamos nessa então Nayane sacando Oito a sete Para o Minas Bola pingada E o jogo empatado De novo o Michele Mais um ponto A Michele tá pontuando bem Parece que ela Tirou aquele peso Que estava em cima Das suas costas Das últimas quatro bolas Três pontos Aquela que ela tentou Forçar na paralela Tacou pra fora Na sua época de jogador Não tem essa história não Vocês jogavam No dia seguinte Treinavam de novo Sempre foi assim E no dia do jogo Tem treino também 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 No dia do jogo Você pega uma olimpíada Você faz três jogos E um dia de descanso E todos esses jogos Você tem treino de manhã Pois é Isso é normalíssimo O vôleibol É Natasha foi lá Mas não conseguiu Dar aquela Esticada no braço Vai pro Sakyamari Bola aí de Campina Grande Onde a bola de segunda Claudinha com seus cabelos de fogo Colocou a bola No capricho No capricho Vamos ver de novo Olha só que toque sutil da Claudinha Nossa Sutilíssima Claudinha O problema pra Mari É que ela estava com os dois braços Embaixo Passos foi da Marina E levantou Empinou Tantara Sai da frente Amigo Ela soca a bota Pra cima do Praia Clube Dezoito pontos Tem a A Tandara A mamãe Tandara Brasileiríssimo Com características De cubana Quem é a cubana? É a Daimil ou é a Tandara? Exatamente Aí ó Sorriso escancarado Ali da Tandara Claudinha Valeusca Tá valendo Agora não vai Não vai passar mais Não vale 10 a 10 No quarto set Pro Minas é vencer E empurrar a decisão Pra terceira partida Esse jogo vai acontecer Segunda-feira Às nove da noite Segunda-nove da noite Se necessário Esse jogo entre O Praia E O time do Minas Lá em Berlândia Lá em Berlândia Ramírez Olha lá Tocou na mão da Tandara Foi pra fora E a Tandara Deu uma risadinha Tem muita provocação Também né Certamente A Tandara Ficou pedindo Um possível toque Que não aconteceu E deu aquela olhadinha Ramírez É a cubana Você viu quem é a cubana Agora deu pra ver Bem quem é a cubana É aquela que encara Ali a Ramírez Tandara Tandara Agora é a vez dela Vai pra diagonal Marcou o ponto 12 Do Minas 12 a 11 Impressionante Impressionante o rendimento da Tandara Mais um ataque dela Por cima do bloqueio Nenhuma chance Pra Ramírez Natasha Que chegava um pouco atrasada Tem que investigar Tem que investigar esse tênis da Tandara Tem mola esse tênis Tá subindo Tá largando E rodando o braço ali a Tandara Tássia Pra o torcedor escolher O melhor jogador da partida Vai lá Sporttv.com Barra melhor do jogo Capita já deu a dica Capita já deu a dica Sporttv.com Barra melhor do jogo Ramírez 13 a 12 A bola flutuou Esse é o saque Leva jato Levou a bola jato Pra fora Tá limpando tudo Esse é o saque Leva jato Vai ali a cara O Gatari Tássia Claudinha Com a Alex Pegou mal na bola Não pegou do jeito que ela queria não Mas foi o suficiente Pra pontuar pro Praia Ela mais uma vez Mesmo Tendo momentos De alternância De facilidade Na virada Contra-ataque Ela está sofrendo Um pouco mais Nessa partida Mas mesmo assim É sempre um destaque Como uma das maiores Pontuadoras Em todas as partidas Do Praia Sacou A equipe do Praia Mari Paraíba Ela entrou um pouco Embaixo da bola Olha o contra-ataque Michel Ataca Michel Pontua O jogo está empatado De novo em Belo Horizonte 14 a 14 É importante A Nayane Com o passe na mão Tentar usar um pouco Essa primeira bola Ela está ali com a Mara Um atacante forte Que chega bem na chutada Chega bem no tempo atrás Ali uma variação diferente Para tentar modificar Um pouco a sua distribuição Nesse momento importante Do quarto set Alex Nossa Mas o passe está muito ruim A Mari Paraíba Fez a bola Passa Natasha Conserta A bola Vem com a Alex Bola levantada Mal Teve chance ali O Praia De passar frente O ataque é da Mari Paraíba No capricho A Mari Paraíba Virou bem a Mari Paraíba Conseguiu tirar uma bola Da cartola O levantamento Ficou fora da rede Ela marca o seu nono ponto A Claudinha Antecipou no bloqueio Deveria ter esperado um pouco Nesse momento Que você conta Um, dois, três Acelera a entrada de braços Vai sacar a Nayane 15 a 14 Nayane A Nayane Sacou de forma sensacional 16º ponto Minas está na frente Na segunda parada técnica Do lado do Minas É óbvio que o jogo não acabou Mas Torcedor vai ter dificuldade De escolher É verdade Vai ser complicado É Aí se for assim Você levanta lá Que eu mesmo Tem mais segura Tá bom? Pra rodar Pra rodar a bola Tá bom? As duas A rede tem Se vier tudo em você Vai Mexe A bola Dá na mão Se não fecha Fecha lá Passe a mão Nessa vez Que você prevenha E você lá também Bola alta É você Que vai virar lá Tá bom? Bora galera Bora galera E a Pridarote Ficou no ouvido Da Tássia ali Agora é a vez do Paulo Conversar com a Nayane Nayane é aquele diamante bruto Que você tem que lapidar Porque ela é uma jogadora Com muita proteção Nayane Muito talento O jogador que joga com muita velocidade É arrisca bastante É corajosa Ele é simples Sem ser previsível Ela joga de forma simples Mas joga de forma Muito, muito, muito eficiente Conversão dele com a Mari Instruções para o saque Nayane vai para o saque Jovem de 22 anos de idade A Nayane Tássia Michele Bloqueia abriu Tandara Mari Paraíba Em cima do bloqueio Buscou a Mara Nayane de novo Jogou pronto Mari Paraíba Sem bloqueio Defendeu a Ramírez Bola com a Natasha Natasha Foi para a saída de rede Foi para a China É a sua bola característica Mas foi muito esperta Nessa transição A Claudinha Sentindo também Mari fora da rede A Mara chegando atrasada Facilitou a virada da Natasha Propa na Natasha Vai para o saque Laís Bola curta com a Mara Velocidade Ela arriscou muito A bola estava um pouco Fora da rede Ela arriscou um bocado Com a Mara A Mara está um pouco Incomodada ali Dá para ver que ela Não está recebendo Tantas bolas Mas ela é uma atacante Muito forte, Sergi Ela tem essa possibilidade Para a Nayane Arriscar um pouco mais Com ela Mari sacando Bola pegou no bloqueio Levantamento na ponta Tandara Rasga na entrada da rede 18º ponto E pede para o torcedor vibrar 18 a 15 Abre 3 pontos No momento importante De definição do 7º jogo Sem dúvida nenhuma, Sergi Bloqueio trabalhando muito bem Pediu tempo agora o Pissimim Sentindo a dificuldade Nesse 4x7 Até porque a torcida Cresce junto Tandara sobrando Nayane sobrando Até a Rosa Maria Que está jogando muito bem Não está sendo tão usada Nesse 4x7 Para ver se a central Consegue tocar nessa bola Porque está alta A central está chegando Está colando E a bola está passando aqui Tá? Deixar para a Tandara Pegar ela lá É Mas vamos pressionar ela lá Tá bom? Rodar essa bola Aproveitar agora Vamos quebrar o saco Nós vamos buscar esse certo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, tá cima Também vai ter a Rosa Mas a primeira é essa O Paulinho um pouco Dizendo, obviamente Por ser levantador também Esse papo sempre constante Para Nayane Mas não é uma característica Só para citar um exemplo Das seleções americanas Mas sempre um técnico Mais a levantadora reserva Que fica conversando Em conjunto ali Para definir as situações E o restante do grupo Outra parte da comissão técnica A bola foi pingada O Paulo Coelho agora está olhando Fizeram um círculo ali Parecia Uma roda de crianças ali Esperando a bola pingar Para ver quem ia Dá uma olhada Quase que um círculo As jogadoras fizeram ali Ó Todo mundo olhou Faltava dar a mão ali Brincar de roda Porque a bola caiu Claudinha sacando Para a Tandara Tirou a Tandara dali Rosa Maria Que panca Que panca Foi Rosa Maria Para a bola Para atacar E para fazer o décimo No ponto do Minas É uma situação Que está dificultando A reação do Praia Valquíria Beleza Aí é Valquíria Foi a Mara que deixou a corda Saque da Val Michele Pegou no bloqueio Bola vai voltar No alto Ramirez Só colocou Bola voltando Para o lado do Praia Mais uma vez Ramirez Entrada da rede Bola para fora Deu bola dentro Bola foi dentro Bola foi dentro Bola dentro Paulo primeiro deu fora Depois ele foi lá E apontou Essa parte dele Tentou ganhar no grito A Tandara Foi dentro Foi dentro Falou ali na linguagem Labial Tandara Passe espirrou ali Tandara Fez a bola Chegar a Ramirez Não ficou tão boa Assim Claudinha consertou Bola ruim Michele Vem de graça Mari Paraíba Nayane Com uma das mãos Nayane de soquinho Teve toque na defesa E no bloqueio Nayane de soquinho Para levantar essa bola Vamos ver de novo isso 20 a 17 Jogada sensacional De contra-ataque Foi de soquinho Não Foi quase que parando A bola Com a ponta do dedo Olha só De ponta do dedo Um equilíbrio Para não Cometer a invasão Eu se tivesse que votar Votava na Nayane Para melhor do jogo Boa defesa da Mari Mari Paraíba Jogando muito também Claudinha levanta Bola só colocada Mergulhou Laís Nayane levanta Tandara ataca A bola vai para fora Ponto do Praia Não Deu desvio É ponto do Minas 21 Agora o Minas Tem 21 a 17 Olha o que fez a Laís Olha A Laís também Chegando interessa Nessa defesa Sempre brigando muito Que bola agora Da Tandara O 22º ponto Sérgio Ponto 22 da Tandara Pelo amor de Deus Quase um set inteiro A Tandara fazendo Para o Minas Não dá para escolher Duas melhores Não Tinha que pegar o troféu Vou lhe rachar o meio Aliás vou te falar Tem umas 3 ou 4 Que estão merecendo o troféu Dar essas bolas Que vem de trás A gente não pode dar o luxo agora De quebrar passe Bola que vem de trás A gente não perder A gente não tem mais nada A perder nesse jogo agora Nós temos que ir para cima dela É forte o bloqueio A indefesa Vai para ganhar A porra do jogo Não tem mais nada Tá certo? Passar essa bola E o saque dela Não é fácil Passar na mão Tem a rede com as 3 bolas Para rodar Vem martelando Todas as 3 Beleiro? Vamos lá Chutada Saída vai dar simples Tudo para dentro Defesa Se for tempo atrás Simples para cá Consente Vai, vai, vai Vamos lá Vai para o saque A Rosa Maria Saque chapado Tá com dificuldade Alex Ela estava na bola Atacou bem na entrada de rede Porque a Ramírez jogou para o alto De qualquer maneira Alex bateu por cima do bloqueio E ela estava na bola Valeu, Chutada para o saque Atenção ali da Ramírez Tandara pingou no ponto da quadra Quase descoberto ali da cobertura Olha o levantamento Tandara A bola foi para fora Fora, 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 fora Ponto no praia É ponto no praia 28-19 Foi no segundo O Prata Caiu no chão O melhor de costas O Prata voltando para o 7 Foi no segundo Ela caiu no chão Houve uma reclamação ali Eu não sei se foi um dos toques Parou o Paulo Co Ela não tem geogra na oculta É alta, ela dá meio corredor Então aqui vai ser o que? Longa Posicionou com a boca Vai sair o passe Passe em forçar Vai ter aqui Vai ter a tarola Vai ter a rosa Um bom passe Para a gente fazer o side out Ela tá dando prioridade para o outro Pode sair um passe bom Ela dobrar no primeiro Passe bom de todo mundo Não tem Passe esse Vai pro sac São as emoções da Superliga Feminina Iquema Em quarto, sete Partida número dois O Minas precisa da vitória Para forçar o terceiro jogo Na segunda-feira Nove da noite Com transmissão ao vivo Do Sport TV Se tiver o jogo Vamos ter uma segunda-feira De decisão no vôlei Rio de Janeiro e Osasco E depois Praia, Clube e Minas E a Carol Gatais Agora bateu Uma bola importantíssima Movimento bonito Solto Equilibrado Uma bola difícil Tem que ter uma precisão Tandara vai sacar Que saque da Tandara Vem a Alex Bloqueio duplo Raspa na bola Ali a Carol Gatais 22 a 20 Vai fazer inversão agora Isso, entrando a Juca Rígio Que amaram no lugar Da Ramirez e da Claudinha Informação da Lucena Machado Momento de definição do set Quem sabe do jogo Juca Rígio vai sacar Faz uma rede de três Agora com a Malu Bom saque da Juca Rígio Alex atacando Deu defesa no fundo Com a Rosa Maria Mari Paraíba A bola Toca no bloqueio E cai dentro É ponto do Praia É ponto do Praia O set definitivamente Engrossa Iguala Praia dá uma crescida Que belo bloqueio Agora dá na taxa O Praia tem que arriscar Falou seu técnico no tempo Certo Pela primeira Minas A Samara Entrou no lugar da Rosa Maria É, pela primeira vez Entra a Samara no jogo agora Vai tentar melhorar O passe ali atrás Que tá meio difícil Meio complicado 22 a 21 Juca Rígio Olha o ataque da Tandara No fundo deu defesa Pode empatar o Praia Na taxa levanta No capricho Malu atacou A bola voltou Em cima dela Bloqueio da Carol Gataes O Minas Sobra na frente 23 a 21 É o novo bloqueio Do Minas Pra você ver de novo Olha a Malu Entrou bem na bola Mas a Carol Gataes Entrou melhor ainda Parecia que ia voltar Fora a bola Mas não dava pra escapar Dessa a Malu Estava em cima No momento que você ataca Cai Vai pra cima da rede O ângulo Ficou difícil Desvencilhar Que hora pra dar Um bloqueio hein Sérgio É A Mara voltou na rede A Valqueira Foi pro banco Claudinho invadiu Ela marcada Os dois toques Da Claudinho Marcada Os dois toques Da Claudinho Foi a Juca Rígio Desculpa Juca Rígio E agora 24 a 21 Vamos ter terceiro jogo Provavelmente E no Praia Voltando A Ramires E a Claudinho Ele desfaz O 5 e 1 Carol Gataes Vai sacar Pro jogo 24 a 21 O Minas Vai tentando Fazer o que não Conseguiu fazer Durante toda a Superliga Ganhar do Praia Deu defesa Mara em Paraiba Levanta Tandara Atacou do fundo Bola voltou na mão Da Natasha De segunda Claudinho É sensacional A bola cai Com muita coragem Com muita coragem Com muita atitude Depois de uma defesa Espetacular do Minas A Claudinho Teve o sangue Frio daqueles Sangue gelado Abaixo de zero Partidaço Minas e Praia Só aumenta A rivalidade Sérgio Entrou a Pridarote No lugar da Michelle Na rede 24 a 22 Tem jogo Tem jogo Em Belo Horizonte Vai pro Saki Alex É ponto do jogo Pro Minas Torcedor Tá de pé Em Belo Horizonte Logo mais Tem cruzeiro E céss As 9 e meia Superliga Masculina Semifinais 24 a 22 Sacou Alex Parou Levantamento Olha a Tandara Pra dar números finais Números finais 25 a 22 O Minas Consegue a primeira vitória Em cima Da equipe do Praia Na Superliga E a vitória mais importante Empatando a série Semifinal Um pro Minas Um pro Praia Vai ter jogo Na segunda-feira Que partida Essa Minas E Praia Tá de parabéns O Minas Pela partida Concentrada Iniciou o primeiro set Um pouco acanhado Nervoso Mas depois Se soltou O Paulo Corpo Conseguiu Controlar A ansiedade Das suas comandadas E sobrou Melhores jogadoras Aí Na partida Quem o torcedor Escolher Vai ser feliz E foi a Tandara Merecidíssimo Tandara 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 Um pro Minas E vamos ter o terceiro jogo Segunda-feira Nove da noite Luciana Machado O Cércio Vai esperar a Tandara Chegar aqui Que agora é aquele momento Que as jogadoras Vão lá Reverenciar a própria torcida Eu tô até chamando a Tandara Aqui E é interessante Que foram sete jogos Nessa temporada Além dos jogos Pela Superliga Campeonato Mineiro E Copa Brasil Agora a Tandara Por que Como vocês conseguiram Por que conseguiram hoje A primeira vitória Sobre o Praia Na temporada O que foi mais importante Nessa partida Eu acredito que Depois do jogo De lá A gente se reuniu E a gente conversou O que cada um achava Que deu errado E eu acho que a gente Colocou isso em quadra A gente veio tranquilo O time tava tranquilo Então eu acho que Mesmo quando elas Tavam na frente A gente tava tranquilo E a gente sabia que podia O grupo acreditou Então assim É o grupo Não tenho o que falar E agora a gente Não acabou nada Não acabou ainda A gente ainda tem um jogo Lá em Uberlândia Vai ser mais difícil Assim como foi difícil Pra elas aqui também Por causa da nossa torcida Mas independente Tá um a um agora Que vença o melhor Parabéns pra Tandara Sete É isso aí Luciana Machado Portanto vitória Do Minas 3 Há uma vitória Convincente O Minas Vai aí Com certeza Partir com tudo Lá em Uberlândia Na próxima segunda Sem dúvida Serginho Eu não sei o que você acha Uma das semifinais Mais duras Da Superliga Feminina Clássico Mineiro Impressionante E outro clássico Rio de Janeiro E Osasco Vai pegar fogo Outro clássico Portanto Vamos de novo Pra quadra Luciana Agora eu tô com a Michele Michele Por pouco Vocês não saíram daqui Já com a classificação garantida Como é que vai ser Na volta Em Uberlândia O que vocês esperam Do terceiro jogo Eu espero que a equipe Faça uma partida melhor A gente errou muito Os nossos principais atacantes Não conseguiram Estar bem na partida E elas forçaram Mais o saque A gente tem que se concentrar E passar melhor Eles estão forçando muito Pra quebrar o nosso sistema De ataque Que é muito forte Eu espero que lá A gente consiga ter Todos os atacantes No jogo Porque hoje foi muito abaixo Do que a gente vinha fazendo Mérito da equipe do Minas Que soube ganhar É administrar isso E sair com a vitória Mas eu acredito na vitória Dentro de casa Acredito na força do grupo No apoio da torcida E lá vai ser diferente Muito obrigada Lembrando que realmente A Alex e a Ramirez Estão entre as dez Maiores atacantes Da Superliga Muito obrigado Luciana Machado Vamos então posicionar O torcedor Depois de duas rodadas Das semifinais Como é que fica O chaveamento Como é que fica Depois das quartas O Rio venceu Pelos 2 a 0 Osasco bateu Brasília 2 a 0 E estão empatados Rio de Janeiro e Osasco Próxima segunda A partir de seis da tarde E do outro lado O Praia venceu 2 a 1 nas quartas O Minas bateu O Rio do Sul 2 a 0 E acaba o Minas De empatar também Com Praia 1 a 1 Às nove da noite Na próxima segunda-feira Portanto Fica aqui o nosso convite Na próxima segunda-feira Dois jogos espetaculares Dois jogos espetaculares